Deputado Estadual André Quintão, deputado Celindo Cintrocel. De forma remota, está o deputado André Quintão e a deputada Leninha. De forma presente, os deputados Celindo Cintrocel e a deputada Andréia. Declaro aberta a primeira reunião conjunta das comissões do trabalho e da Previdência da Assistência Social e de Direitos Humanos da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Informo que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa legislatura. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o legado do sindicalista Hamilton de Moura para o movimento sindical e o desdobramento das investigações de seu assassinato. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido para tomar assento à mesa Daniel Dias de Moura, familiar da vítima e presidente da Comissão Estadual da Verdade sobre a Escravidão Negra e do Trabalho Escravo da OAB de Minas Gerais. Convido para tomar assento à mesa também Dr. Domênico Cristos. Cristos Rocha, delegado da Polícia de Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção da DHPP. Registro também que estão presentes a esta audiência pública. Everson Tardelli, sindicalista, também Emiliano, presente também, representando a ITF. Nosso camarada Epitácio Antônio, presente também a esta audiência. Também presente o nosso querido amigo sindicalista, Emanuel Sadi e toda a sua diretoria. Também presente Andréia Privat. Também presente... Deixa eu ver se tem mais alguém. Nádia Vanderli, também presente, Antônio Carlos. São só esses, né? Presente a esta reunião. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, quero aqui tecer as minhas considerações iniciais desta audiência pública. Quero cumprimentar mais uma vez, a todos e a todas. Cumprimentar aqui, de forma também especial, a deputada Andréia de Jesus, que, de forma conjunta, entre a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Trabalho e Assistência Social, para lembrar a militância e prestar a homenagem ao meu amigo e camarada Hamilton de Moura. Quero também cumprimentar, de forma também especial, os demais deputados, servidores da Assembleia e as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia e de forma remota. Cumprimentar também, de uma forma também especial, todos os convidados dessa reunião. Quero, de uma maneira muito especial, cumprimentar, na pessoa da dona Amália, eu cumprimento e dou um abraço especial aos familiares e amigos do camarada Hamilton de Moura. Realizamos esta reunião conjunta, hoje, para lembrar de um militante que foi imprescindível para o movimento sindical de Minas Gerais e do país. Hamilton de Moura foi um dirigente destacado durante toda a sua militância. Atuou em diversas frentes do movimento popular, tanto no movimento sindical, como no movimento comunitário e estudantil. A luta sindical nos expõe muito. Somos obrigados a enfrentar todo tipo de dificuldades e críticas. Mas, uma das características que todo mundo reconhecia em Hamilton era a sua dedicação e o seu compromisso com as classes trabalhadoras, em especial a categoria dos rodoviários, motoristas, de cobradores e bilheteiros. A gente pode discordar do Hamilton em muitas coisas, mas uma coisa todo mundo concorda. Hamilton tinha uma dedicação exemplar e uma militância combativa. Por isso, minha opção é dedicar nosso tempo a homenageá-lo e ajudar a manter vivo o seu legado. As questões relativas ao seu brutal assassinato e ao julgamento e a punição dos responsáveis ficarão a cargo do Ministério Público, do advogado da família e da polícia civil que investigou todo o caso. Hamilton tem uma história muito marcante. nasceu no Morro das Pedras, uma comunidade muito carente de Belo Horizonte e que, portanto, concentrava e concentra a maior parte das contradições de vida pela sociedade como um todo. Família grande, de oito filhos, logo cedo teve que se virar, pois seu pai faleceu com as crianças ainda pequenas. Hamilton, então, combinava o trabalho para ajudar a mãe e os irmãos com atividades dos movimentos populares e trabalhistas. Com o seu trabalho, ajudou na formação e no estudo dos demais irmãos. Iniciou sua atuação no setor de transporte como cobrador com atitude firme nas mobilizações e movimentos reivindicatórios, foi ganhando representatividade e respeitabilidade e tornou-se presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte. Com a Milton, o sindicato virou referência de combatividade em Minas Gerais e no Brasil, chegando a ganhar notoriedade internacional. No entanto, das greves, no final da década de 70, participou da mobilização e da direção da greve dos trabalhadores da Constituição Civil, dos rodoviários com os famosos linguições aqui em Belo Horizonte, na mobilização de diversas outras categorias, como comerciários, gráfico e outras, e do comando unificado e das greves gerais realizadas a partir daí, onde houvesse um trabalhador ou uma trabalhadora em dificuldade, buscando lutar por seus direitos, Lá estava o camarada Milton, ouvindo, aconselhando e ajudando na mobilização. Com disposição, a Milton ajudou a fundar a Associação Comunitária da Vila São Jorge, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, a Associação Gestora dos Benefícios Sociais dos Trabalhadores Rodoviários de Minas Gerais, Astromig, de várias entidades sindicais e populares, como o Sindicato de Transportadores e Valores, e da Nova Central dos Trabalhadores e do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Foi dirigente dos sindicatos rodoviários de BH e região e da Fetro Minas, e atuou na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, em outras centrais sindicais. Mais recentemente, participou da fundação do Observatório Sindical Brasileiro. A Milton também esteve presente em todas as importantes campanhas políticas do país, como a luta, como a ditadura, por direta já, nas eleições e nas conquistas da Assembleia Constituinte, da campanha do Fora Collor contra as medidas neoliberais e contra as várias tentativas de destruir a CLT e a Previdência. Desde que discutimos a necessidade dos trabalhadores rodoviários terem representantes na Assembleia, contei com o apoio do militante do Hamilton. Junto com José Teodoro, Hamilton foi decisivo para a minha primeira eleição a deputado estadual e participou das outras eleições que aqui tenho nessa casa. Foi também um dos principais articuladores e mobilizadores para a aprovação da Lei 12.619, que criou o Estatuto do Motorista, regulando e disciplinando a jornada de trabalho, o tempo de direção e descanso, a aposentadoria especial e o ganho por insalubridade, dentre outras matérias. Depois de aprovado pelo Congresso Nacional, o Estatuto foi suspenso pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, e Hamilton seguia firme na batalha pela sua retomada. mudou-se para Furilândia, onde foi eleito vereador, e junto com seus familiares, dedicava seu trabalho às famílias carentes da cidade. Naquele 23 de julho, quando Hamilton se foi, pedi um companheiro, um amigo e um exemplo. Hoje estou aqui para homenageá-lo, Hamilton de Moura presente. com sua trajetória marcada por lutas e vitórias, quem queria ou pensava que poderia apagar a trajetória, manchar a militância e destruir o seu legado, se enganou. Nós estamos aqui hoje para honrar sua vida, sua dedicação e seu exemplo. nossa resposta à violência será sempre a defesa da vida, das liberdades democráticas e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Aos amigos e familiares de Hamilton, digo que vamos manter o seu legado. Ele será mantido na luta sindical, com destaque para os rodoviários. Hoje, esta luta significa derrubar o veto do governador do projeto de lei 1155, que é regulamento do transporte por fretamento, e onde a Buser quer pegar carona e jogar mais de 250 mil pais de famílias no desemprego aqui em Minas Gerais. Motoristas, cobradores, auxiliares de viagem. Faço aqui essa homenagem a você, camarada Hamilton. E deixo aqui o meu agradecimento a todos os seus familiares. Hamilton presente. Muito obrigado. Vamos passar agora aqui um vídeo. Desculpa. Vou passar a palavra para a deputada Andréia de Jesus para as suas considerações. Obrigada, presidente. Quero aqui cumprimentar a todos e todas que estão acompanhando pela TV Assembleia. Quero cumprimentar a mesa, os deputados que estão presentes na pessoa do deputado Sérgio Estrossel. Quero cumprimentar aqui meu companheiro Daniel. Durante alguns anos nós estivemos juntos na Comissão da Verdade, Memória, Verdade e Justiça. É por isso que não... Por isso que a gente rapidamente construiu, a partir desse convite, de reconhecer a memória daqueles que foram, mas que inspiram a nossa luta. Eu acredito muito na gente se inspirar nos mais velhos, as que começaram e construíram antes da gente esses processos de resistência, de reconhecer negros e negras como pessoas de autoridade para discutir, projeta na ação. E, com isso, eu quero aqui homenagear seu irmão, dizer que a trajetória do Hamilton de Moura, e é mais do que justo que essa homenagem venha dessas duas comissões, a Comissão de Direitos Humanos, nessa casa, que pela primeira legislatura tem mulheres negras à frente dessa comissão. Então, Direitos Humanos agora tem recorde de gênero e raça, porque, de fato, legitima a presença dessas mulheres, Leninha, eu, construindo a Comissão de Direitos Humanos, e a história e o legado da Comissão do Trabalho, da Previdência, que hoje está com o deputado Celinho, que mantém vivo nessa casa um debate que é extremamente importante, que é o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. O quanto, nesses últimos anos, a gente percebe que os direitos virou uma ameaça para aqueles que não querem um Estado Democrático de Direito, que não querem ver, querem trazer a gente, colocar a gente de volta ao cativeiro, tirar o direito do trabalhista. A gente ouviu isso do próprio governador, que a gente escolher trabalho ou direito. O que significa isso? Querem de novo escravizar. Querem rasgar a Lei Áurea. Então, a memória do Hamilton, quero aqui homenagear não só ele, mas toda a sua família, o legado, essa história, essa memória de quem lutou, e continua inspirando outros lutadores. E aqui eu quero saudar a minha companheira Bela Gonçalves, que está, nesse momento aí, se empenhando na CPI da BH Trans em Belo Horizonte. É importantíssimo o trabalho que as mulheres hoje têm desenvolvido nas câmaras de vereadores, nas assembleias, também denunciando um Estado omisso. E tenho certeza que o resultado dessa CPI hoje, que tem demonstrado o quanto os trabalhadores estão sendo massacrados por esse modelo de mobilidade, que só tira a força de trabalho, e não garante, de fato, ônibus de qualidade para as pessoas, as condições dela circular na cidade, começou com o trabalho do seu irmão, começou com o trabalho do Hamilton. E é imprescindível hoje a gente defender instituições de organização de trabalhadores. Então, o papel dos sindicatos é fundamental. Os sindicatos precisam continuar fazendo o seu trabalho na organização de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive para denunciar o Estado que nega o nosso direito nesse formato de uberização da vida, do empreendedorismo para substituir a força de trabalho e cada vez mais precarizando essa força de trabalho. Parabenizo na pessoa do doutor Daniel Dias, a família do seu Hamilton, pela iniciativa dessa audiência. Esperamos que ela sirva para não só homenagear esse grande sindicalista, não apenas com a memória do passado, mas as importantes contribuições para o futuro que a gente ainda vai colher muito, porque a gente acredita em memória, verdade e justiça. Não podemos esquecer nenhum crime, mas também não podemos, de forma alguma, deixar que a memória daqueles que já lutaram até aqui seja apagada. e é por isso que a gente vai continuar comemorando, memorando e se orientando a partir desses que vieram antes de nós. Obrigada. Obrigado, deputada André de Jesus. Antes de iniciar as falas dos convidados, eu quero convidar também para sentar à mesa aqui o nosso querido amigo Carlos Alberto Menezes Calazans, para poder sentar aqui junto conosco. É neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para suas explanações e posteriormente dará início aos debates. É o final de cada 10 minutos, haverá uma campainha que comunicará o esgotamento do tempo dos 10 minutos. Mas antes da gente poder começar a ouvir os convidados, eu quero aqui pedir aos nossos assessores aqui da casa para que possa passar um vídeo que está previsto nessa homenagem. Obrigado. 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 No dia 5 de julho de 1962, nascia Hamilton Dias de Moura em Belo Horizonte, a capital mineira que seria vista pelo mundo graças à mobilização espetacular que ele liderou no período entre 1990 e 1998, quando presidiu o Sindicato dos Rodoviários. Os ônibus andavam em fila indiana sem fazer ultrapassagens. Uma viagem que normalmente dura 15 minutos estava sendo feita em duas horas. Os motoristas reivindicam um reajuste salarial de 30,77% e redução da jornada de trabalho de sete para seis horas. E para quem confunde saber com cultura inútil, o maior líder da história dos rodoviários mineiros não completou o ensino fundamental, mas veio ao mundo para afirmar o caráter essencial da categoria rodoviária, classe sujeita a muitas doenças profissionais, mas que transporta todos os trabalhadores que servem à indústria, ao comércio e aos serviços. Por que será que agora nós não debatemos que o problema da precarização das condições de trabalho, da vida, que tanto constrange as organizações internacionais como a ONU, a OIT, ao falar de trabalho decente, terceirização, excesso de jornada, trabalho escravo na indústria açúcar coleira que está levando a nossa juventude e os trabalhadores na indústria da açúcar coleira a ter uma relação de trabalho de cinco anos. Nós somos, no Brasil, trabalhadores do campo morrendo com cinco anos de trabalho, morrendo. São dados. E a pessoa trabalha tanto que morre de estafa. O trabalho que o senador Paulo Paim vem desenvolvendo com vários outros parlamentares, que aí não vamos dizer que é do segmento dos trabalhadores, mas que estão comprometidos com os trabalhadores, demonstra para a gente também que nós temos um outro debate que o movimento sindical precisa fazer, que é exatamente a mobilização. Como um dos melhores filhos do povo, Hamilton foi reforçar a luta social e emprestar sua força para os que mais precisam, mostrando que também há generais na luta popular. Infelizmente, e como sempre acontece, os inimigos do povo passaram a conspirar contra essa liderança, pois viam nele a autoridade que não tinham. Uma organização criminosa, infiltrada no sindicalismo, armou o atentado que tirou a vida de Hamilton, no dia 23 de julho de 2020, em plena luz do dia, nos arredores da estação Vila Oeste do metrô da capital. Mandantes e executores do crime estão presos e irão a júri popular. O corpo de Hamilton de Moura foi velado na Câmara Municipal de Funilândia. O vereador de 58 anos foi morto a tiros, próximo à estação de metrô Vila Oeste, em Belo Horizonte. O vereador deixa cinco filhos entre dois e trinta anos. Já pretendia também já se aposentar, já estava organizando a vida para aposentar. Ou seja, nesse momento que ele ia começar a cuidar dele mesmo, tiraram dele essa oportunidade. Toda vez que eu lembro dele, as lágrimas vêm aos olhos. Não é justo, aquilo é desumano que foi feito. O que fizeram com ele foi covarde mesmo. Eu peço a Deus que o Hamilton, sabe, sempre presente com a gente, com as ideias que ele tinha, com a vontade que ele tinha, que se consiga fazer justiça ainda nesse país. Muita justiça. Hamilton presente sempre. Para mim, ele sempre vai estar presente, porque eu todo dia ainda penso naquilo que a gente fez em conjunto em defesa da categoria rodoviária do Brasil. E Hamilton sempre presente. Hamilton Dias de Moura deixou para todos nós o legado da coragem e da fé no porvir. Esse olhar para a frente haverá de guiar muitas gerações que saberão que um dia um motorista foi capaz de despertar e liderar a força de uma categoria profissional, reconhecida como essencial. Agora, depois de assistirmos aí esse vídeo, um vídeo muito bonito, que relembra a história do Hamilton junto conosco aqui nas lutas, do movimento sindical, onde ele se prestou tanto em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, que nos deixa uma forte lembrança do Hamilton. Mas agora vamos convidar, para fazer uso da palavra, o nosso querido amigo Calazans. Eu quero primeiramente cumprimentar e, ao mesmo tempo, congratular o deputado Celinho de Centro-Cel pela comissão de trabalho, André de Jesus, essa deputada maravilhosa, guerreira, na Comissão de Direitos Humanos. E falar, eu gostaria, doutor Celinho, doutora Andréa, quero falar para o Daniel, irmão do Hamilton. E aqui eu gostaria de estar usando a minha palavra em nome de dezenas e dezenas sindicalistas de Minas Gerais. de falar em nome dos trabalhadores de Minas Gerais. É uma audiência grande, singular, poucas vezes feita nessa casa. E nós estamos agora, nesse momento, homenageando uma das melhores pessoas que nós conhecemos, um dos melhores e maiores guerreiros e lutadores da causa popular dos trabalhadores de Minas Gerais. Eu, que fui presidente da CUT de Minas Gerais, que fui sindicalista ainda na época da ditadura militar, que fui coordenador da campanha das diretas já, que tantas lutas fiz nos anos 80, e logo nos anos 80, eu conheci bem novo a Milton. Nós éramos quase da mesma idade, eu um pouco mais velho, e eu conheci a Milton logo no começo. um rapaz sonhador, um rapaz que vislumbrava o futuro e que tinha todo um projeto, todo um sonho de virar um sindicalista. e falava comigo e me chamava de Carlinhos, e falava, Carlinhos, eu vou presidir os sindicatos rodoviários e vou ter na família um advogado. Meu irmão vai ser advogado, Carlinhos. e eu falava com ele assim, Hamilton, não, é muito difícil um negro chegar a ser advogado. Nós somos peão, nós somos trabalhadores sindicalistas, você vai conseguir fazer seu irmão ser doutor advogado? Eu falei, vou e ele vai ser um grande advogado, Carlinhos. Eu falei assim, puxa vida, isso eu quero ver e não é que o Daniel se transformou nesse advogado negro da UAB com orgulho do Hamilton. e o Hamilton foi isso. Devagar, como mostrou no vídeo, Celinho, como você também, que é um grande sindicalista e virou esse grande deputado que é nessa casa, o Hamilton fez tudo e nós andamos pelas ruas, pelas garagens. Veja que um homem simples saía de madrugada de garagem em garagem com panfleto na mão para dizer o direito dos trabalhadores rodoviários. Veja que um homem simples criado numa favela, ele vai de garagem em garagem, de sindicato em sindicato para defender os direitos dos humildes, dos dispossuídos, daqueles que não têm nada. Então, é poucos de nós que fazemos isso, é poucos de nós que levantamos todos os dias para lutar pelos dispossuídos. Então, essa homenagem é uma congratulação com uma pessoa que lutou e deu a vida para defender a causa dos trabalhadores. E, nesse momento, nesse ato da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Trabalho, é para resgatar essa memória, porque muitos de nós dia após dia tombamos e a história que nós construímos é apagada com a nossa saída do cenário, com a nossa morte. e Daniel e todos os colaboradores do Celinho e da Andréia, essa audiência é para manter a memória viva daqueles que tombam, defendendo o povo, defendendo os trabalhadores, homens e mulheres que hoje ainda levantam todo dia para trabalhar e tentar levar o seu sustento para a sua casa. E eu tenho certeza que se Hamilton estivesse no nosso meio hoje, ele estaria com sua voz simples, humilde e forte, dizendo alto, claro e bom som nas tribunas das assembleias legislativas, nas ruas, nas lutas, nas garagens, o quanto é injusto o motorista de ônibus em Belo Horizonte trabalhar como motorista e trocador, tendo que conduzir o ônibus com toda a precariedade que tem, além de fazer troco, além de vigiar o ônibus, além de obrigar o passageiro a usar máscara, além de olhar toda a segurança do ônibus, além de dar troco, parar no sinal, discutir com um, ou seja, há uma humilhação permanente, há uma categoria tão grandiosamente defendida por esse grande homem Hamilton. E ele estaria hoje levantando a voz contra essa exploração desenfreada que os motoristas de ônibus enfrentam nessa cidade. E aquele sindicato que Hamilton honrou tão dignamente foi presidente, lutou nas federações, nas instâncias, é um sindicato hoje que ficou um sindicato menor. Ficou um sindicato menor. Mas ele vai ser recuperado com a grandeza que essa categoria tem. Portanto, eu, em nome de tantos sindicalistas, Celinho e Andréia, em nome de todos os sindicalistas, é difícil encontrar uma palavra ou um anúncio ou uma fala que tão bem significa essa trajetória de Hamilton Moura nos anos 80, 90, nos anos 2000, edificando o sindicato, defendendo a categoria, defendendo a classe, reunindo os sindicatos. E eu quero dizer, e Andréia falou tão bem aqui no início da sua fala, e que o Sávio, que é um colaborador do Celinho e eu, temos discutido sobre a memória do Hamilton, Daniel, você que está na OAB e que tem tanta visão de mundo, nós estamos discutindo a urgência de nós levantarmos um movimento em defesa dos sindicatos no Brasil. Os sindicatos que estão sendo vilipendiados, destruídos, menosprezados, diminuídos por uma ação antidemocrática, por uma ação orquestrada, para tirar dos trabalhadores a sua legítima representação. Então, em homenagem a Hamilton, nós queremos levantar um movimento, o Celinho do Citrocel, dessa presidência da Comissão do Trabalho, de levantar a voz em defesa dos sindicatos no Brasil, de fazer um grande movimento em defesa do movimento sindical e dos sindicatos. Os trabalhadores não têm, às vezes, nada que os defendam, não têm, às vezes, nada que os defenda do dia a dia da sua exploração e encontram o sindicato a sua única casa onde pode reclamar de um salário mal pago, de um acerto não feito, de uma demissão injusta, onde ele procura? Quem ele encontra para ouvir sua voz, se não o sindicato? E esses sindicatos que estão sendo todo dia tentando ser desmoralizados, não apenas em toda a mídia, mas em todos os fóruns. E nós temos a obrigação de reerguer esse papel do sindicato em homenagem a homens como a Milton que tombaram. Então, Celinho, essa comissão de trabalho, eu faço aqui um apelo a todos os sindicalistas que estão me ouvindo em nome dos quais eu quero dizer que nós, no Brasil de hoje, nesse Brasil que todos os dias é atacado, vilipendiado, achacado, que nós, trabalhadores, amamos de erguer a nossa voz, a nossa luta, a nossa força em defesa do instrumento legítimo da classe trabalhadora no Brasil que são os sindicatos, todos eles, de homens, mulheres, em todos os lugares do Brasil que tem a sua casa como o único lugar onde ele pode reivindicar e lutar pelos seus direitos. Então, nós vamos ter que fazer no Brasil todo o movimento em defesa dos sindicatos, erguer os sindicatos no Brasil como esse poder de representação e de aglutinação em nome do Hamilton de Moura. E eu quero terminar minhas palavras nessa Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Trabalho fazendo essa doce homenagem, fazendo essas palavras humildes. Hamilton, onde quer que você esteja, esteja num lugar protegido, num lugar bom olhando para nós, nós queremos te agradecer. Essa é a última palavra. Te agradecer pelos anos de vida, te agradecer pela luta que você fez por todos nós, pelos trabalhadores, te agradecer por todos os dias ter colocado a toda a sua dignidade, todo o seu penhor, toda a sua dedicação em defender os mais pobres e mais humildes. Hamilton, muito obrigado pela família que você construiu, pelo amor dos seus filhos, pelo carinho dos seus amigos, por toda a família que você fez. nós queremos é te dizer esse muito obrigado em nome de todos os trabalhadores brasileiros, todos os trabalhadores mineiros. E aqueles que fizeram isso com você vão pagar. O delegado está aqui, o pessoal que fez toda a investigação contra aqueles que tiveram, fizeram esse ato cruel contra você, vão de pagar caro o que fizeram. Em nome de todos os trabalhadores brasileiros, nós também pedimos a polícia, a justiça que não descanse um minuto enquanto aqueles que fizeram esse ato cofarde paguem pelo que fizeram. Hamilton de Moura, muito obrigado por cada dia, por cada hora que você dedicou a sua vida em defesa de todos os trabalhadores de Minas Gerais. A Comissão de Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos, muito obrigado por essa audiência, por esse humilde caminho dos sindicalistas que tombam em defesa da justiça em defesa da vida. Obrigado, Carlinhos Calazans. Quero aqui agora convidar para fazer uso da palavra o nosso querido amigo Daniel Dias de Moura, irmão do Hamilton, para que ele possa também fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo deputado Celinho, quero agradecer muito pela oportunidade única, talvez, de a gente estar aqui para preservar o legado do companheiro Hamilton Moura como forma de reforçar a luta dos trabalhadores em todo o Brasil. não agradeço, não agradeço, não agradeço, não agradeço, deputado André de Jesus, um agradecimento especial por dois motivos, um, por nós termos militado na comissão na verdade da escravidão negra da UAB, na primeira versão da comissão, quando a gente estava construindo e nós não tivemos oportunidades de militar e trocar ideias. E a outra, mesmo ela não tendo muita ligação com a Milton, com o transporte, se plantificou juntamente com a comissão de trabalho em promover essa audiência conjunta. É um cumprimento especial, um cumprimento especial a todos aqueles que contribuíram para a preservação do legado do companheiro Hamilton Moura, escrevendo artigos para a composição de um futuro livro coletivo, Paulo Douglas, lá no Mato Grosso do Sul, procurador do trabalho, Vitácio, Pestana, Sebastião e tantos outros. É um agradecimento especial. E saldo a todos e a todas que estão aqui presentes e remotamente pelo YouTube, pela TV Assembleia, na pessoa da minha mãe, Dona Amália Dias de Moura, mulher negra, lutadora e que nos ensinou o caminho da retidão, da honestidade e de lutar e se colocar sempre ao lado dos mais fracos e dos mais necessitados. Eu peço licença, deputado Celinho, deputado André, peço licença a todos, que eu vou fazer uma leitura do texto para que eu não possa perder aqui nas minhas emoções. a gente acaba por ficar emocionado ao relembrar a convivência e os feitos do nosso irmão e camarada Hamilton Moura. hoje seria um dia em que gostaria de poder falar como irmão e lembrar do Hamilton apenas com o carinho com que ele tratava nossa mãe, seus filhos, irmãos e amigos. Lembrar apenas do ser humano, prestativo, solidário e sempre com sorriso e palavras de incentivo. Mas isso resumiria a deixar sua história de vida no passado das lembranças. Temos que aprofundar os reais motivos que tiraram a vida do nosso irmão Elido Sindical. Cobrar a punição exemplar dos culpados e preservar o legado de lutas e conquistas que na sua vida deixou para a classe trabalhadora. Segundo apurado nas investigações policial e reportado pela imprensa, o motivo que levou o bárbaro ao assassinato do sindicalista Hamilton Moura seria a disputa pelo poder sindical. Nesse contexto, torna-se relevante demonstrar que aquele coelho desumano atentado contra a vida de um líder sindical ultrapassa a fronteira da simples disputa sindical, ainda que isso faça parte da luta política existente no seio de qualquer categoria. Para os algoders do líder sindical Hamilton, não bastava traição para aquelas pessoas às quais ele confiou, defendeu, ajudou e formou sindicalmente. Era necessário que essas pessoas promovessem em seguida a traição uma campanha visendo a criminalização, desmoralização e a eliminação política dele e de quem o apoiava. Essa tentativa de assassinato da reputação do sindicalista Hamilton Moura se deu através de ampla propagação de mentiras, difamações, calúnia e injúria contra ele e seus familiares. Prática que dura até os dias atuais. Contudo, a maioria dos trabalhadores e os verdadeiros sindicalistas são testemunho quanto nosso irmão e sindicalista Hamilton Moura dedicou à luta da defesa dos rodoviários. basicamente todos os direitos e benefícios que até o ano de 2002 existiam nas convenções coletivas dos trabalhadores foram conquistados quando ele homenageado exerceu a presidência do sindicato de transporte BH. Ocorre que esses benefícios e direitos só foram conquistados com muita luta, união e criatividade. Na época, como já foi relatado, Hamilton realizou juntamente com seus companheiros diversas greves gerais, paralisações nas garagens, passeato, mobilização, operação linguição, operação para o aceso, operação sucata, dentre tantas outras atividades levadas a efeito na década de 1990. No entanto, no início dos anos 2000, as lutas dos rodoviários foram se enfraquecendo em razão a diversos fatores sociais, jurídicos e políticos do país que afetava e enfraquecia as organizações sindicais e trabalhadores e fortaleciam cada vez mais as organizações sindicais de patrões e as empresas. Nesse período, Hamilton se dedicou como militante e dirigente sindical da Fetro Minas e da Nova Central Sindical, sempre defendendo a luta combativa independente do trabalhador. Ele era visionário, não admitiu o silêncio e a subserviência de muitos sindicatos de trabalhadores frente ao poderio da representação protonal e por isso usava todo o seu tempo e inteligência buscando criar instrumentos para libertá-los dessas amarras. Assim, a partir da percepção de que a organização sindical não devia depender das contribuições sindicais e assistenciais, ele idealizou e no ano de 2005 colocou em funcionamento a Astromig, Associação Gestor de Benefícios dos Trabalhadores Rodoviários de Minas Gerais, instituição que garantiria melhores condições de vida e de trabalho aos rodoviários, uniria os sindicatos tornando-os independentes dos patrões e fortes o suficiente para promover uma justa negociação coletiva de trabalho. A experiência da Astromig foi exitosa e trouxe grandes benefícios e conquistas para os trabalhadores e seus familiares. Permitiu que diversos sindicatos rodoviários de Minas Gerais, especialmente os menores, executassem suas atividades sociais e políticas que conheçam e sem ter que recorrer aos patrões e, o mais importante, permitiu que nas datas bases das negociações coletivas ocorressem de igual por igual, pois a sustentação financeira das entidades já não dependia apenas de clausas de contribuições, as quais os patrões sempre usaram e continuam usando para tirar vantagem nas ditas negociações. Pela Astromig foram feitos cursos de formação sindical coordenados pelo homenageado. Realizaram diversas pesquisas nas estradas e garagens buscando melhorar a condição de trabalho do rodoviário. Ocasião em que se descobriu através de estudos feitos por engenheiros da Unicampo em conjunto com o Departamento Jurídico do Sindicato do BH e os motoristas e os motoristas de ônibus e caminhão cobradores e ajudantes de carga trabalhavam em condições insalubres decorrente de vibração de corpo inteiro, o que possibilitou a propositura de muitas ações coletivas contra as empresas de ônibus garantindo o direito adicional de insalubridade para os diversos trabalhadores. O ápice desse fortalecimento da organização dos rodoviários em Minas Gerais se deu no ano de 2010 quando os sindicatos, sentindo-se mais independentes e par significativa dos dirigentes sindicais conscientes do seu papel, realizaram a maior greve geral daquele momento, tendo gerado conquista e ampliação de direitos para os trabalhadores rodoviários de Minas Gerais. A Petro Minas, sob a direção do Saldor José Tirador Aguimarães, era exemplo de sindicalismo para todo o país e nas organizações internacionais. Nessa época, ao perceberem a força e a organização dos trabalhadores rodoviários, representante dos patrões, procura o sindicalista Milton Moura e lhe oferece milionárias quantias em propinas de vantagens incalculáveis. Isso conforme ele mesmo relatou em vida. No entanto, seus princípios moral e honestidade não lhe permitiram ceder a tentação para atrair os trabalhadores e seus pares para obter vida fácil e de luxura e, ao mesmo tempo, fazer o papel de capacho dos patrões a favor da escravização dos trabalhadores. é nesse contexto que surgem os saídores da classe, cuja missão, como já dito, seria eliminá-lo politicamente do mundo sindical através de uma verdadeira cruzada a nível nacional de propagação de notícias falsas, especialmente perante o Judiciário e o Ministério Público Mineiro. Tudo visando destruir a reputação do NG Haber e de sua família. Com isso, ao final de 2011, o grupo comandado por Ronaldo Batista, agente de forma covarde, culenta e desonesta, passou a perseguir e afastar todos aqueles que se colocavam ao lado de Lamento, especialmente os dirigentes que já estavam organizando os trabalhadores do transporte de carga. Foram longos anos de batalha e superação dos obstáculos. Pelos caminhos, foram se perdendo vários companheiros de luta, uns por não ter suportado a pressão e ficar doente ou ida a óbito, conforme foi o caso do dirigente valoroso de Jaume Xavier. Outros, por terem se corrompido ou sido cooptado pela organização criminosa. Contudo, a Mil não se subjugou aos patrões, superando mais esse difícil obstáculo perante o Judiciário e as articulações do Ministério do Trabalho, seguiu firme na organização dos trabalhadores de transporte de cargas e logística, culminando no deferimento do registro sindical do CIMICLORIF, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas Diferenciado e Logística de BH e Região Metropolitana no ano de 2019. E até maio de 2020, ele realizou todas as negociações coletivas com as categorias patronais que o relato. Diante desse fato, frustrado e enrevescido com o insucesso na tentativa de eliminar politicamente o sindicalista Hamilton Moura, os seus algozes, como ver esse bárbaro assassinato no dia 23 de julho de 2020, retirando precocemente a vida de um lutador social, uma pessoa de bem, deixando um órfão, cinco filhos, um contando apenas com dois anos de idade e deixando enfraquecido a categoria dos trabalhadores em transporte rodoviário. Portanto, não se pode falar que o assassinato da Minerade ocorreu de pura e simples disputa por poder sindical. A motivação principal foi a necessidade da eliminação física do principal foco de resistência contra a escravização dos trabalhadores. A exploração dos usuários de transporte é um enriquecimento ilícito de uma organização criminosa existente na organização dos rodoviários em Minas Gerais, que ainda usa entidades sindicais desses trabalhadores para nutrir os seus interesses particulares. podemos afirmar que antes de ter a sua vida ceifada, o sindicalista Hamilton Moura cumpriu o seu compromisso, lutou o bom combate em prol da classe trabalhadora e do povo menos favorecido, fez o necessário contraponto à exploração dos trabalhadores rodoviários, lutando e promovendo diversas denúncias contra os desmandos, corrupção e desvio no âmbito do sindicato de transporte em BH e no setor de transporte da região metropolitana. Por isso, pagou um preço altíssimo e os seus familiares, irmãos, filhos e até a mesma mãe, que hoje conta com quase 90 anos de idade, tem sido alvo de perseguição, ameaça, calúnia e assédio processual. É certo que a história não se faz com hipótese, porém há perguntas que devem ser feitas relativamente a esses conflitos na organização sindical dos rodoviários BH e região metropolitana. Primeiro, se o Judiciário Trabalhista Mineiro tivesse agido de acordo com os princípios da duração razoável do processo, da publicidade e da busca da verdade real, teria sido evitado esse brutal assassinato? Segundo, da mesma forma, se nas ações civis públicas que tramitam na sexta e na na vara do trabalho de BH não tivesse sido negado tantos liminares para afastamento do cargo dessa organização criminosa e o processo não tivesse tramitado em segredo de justiça, teria sido evitado esse crime? A mesma pergunta se faz em relação a diversas denúncias feitas, inclusive, pelo próprio amenageado, perante o Ministério Público, do Trabalho Estadual, Polícia Civil e Federal. Caso tivesse a vida devido a investigação dessas denúncias, teria acontecido esse crime? Não sabemos, porque não trabalhamos com hipóteses, trabalhamos com fatos, mas que essa reflexão sirva para que daqui para frente novos dirigentes sindicais não tenham a vida ceifada, novas pessoas não tenham a vida ceifada. Portanto, diante dessa situação de calamidade, é mais do que necessário que as autoridades, principalmente o Poder Judiciário, não decida com foco nos sujeitos, mas que utilize da imparcialidade e objetividade na busca da verdade, pois somente assim os conflitos não serão aprofundados, novas vidas não serão ceifadas e os culpados pelos cometimentos de crime serão punidos. Só assim haverá espaço aos novos e verdadeiros sindicalistas para que possam lutar em defesa da classe trabalhadora. Por fim, é importante e necessário ressaltar o brilhante trabalho realizado pela Polícia Civil através da equipe do DHPP, aqui bem representada pelo delegado Domênico, que é atento à legalidade e à constitucionalidade em curto espaço de tempo, deu a resposta que a sociedade precisava. Da mesma forma, deve-se destacar da dedicação da promotoria nesse caso, que vem se dedicando na busca da verdade e punição do culpado. diante disso, excelentíssimos deputados Céline de Centroacel, excelentíssima deputada André de Jesus, em nome do memorial Hamilton Moura, em nome da família, nós pretendemos fazer alguns encaminhamentos, já mandei por e-mail e pelo WhatsApp da assessoria do gabinete, então, eles estão aqui, eu posso lê-los rapidamente, que é, o primeiro seria a aprovação de uma moção de repúdio ao brutal assassinato sindicalista e político Hamilton Moura, com solicitação ao atual governador e demais autoridades e instituições competentes que atuem firme e implacavelmente na punição dos assassinos para que sirva de proteção aos verdadeiros sindicalistas e lutadores sociais. Dois, que haja um envio de ata dessa audiência pública à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Comitê de Liberdade Sindical da OIT, Federação Internacional do Trabalho de Transporte, Trabalhador de Transporte, Coordenação Nacional da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Trabalho da União, Conselho Nacional de Justiça, Presidência do TRT da Terceira Região, Comissão de Direitos Humanos de Trabalho da Câmara e do Senado. Também, três, que haja um voto de congratulação ao Ministério Público Criminal e à equipe do DHP, da pessoa do Delegado Domênico, que apurou o caso do assassinato, que seja feito um registro nos anais dos artigos publicados por vários companheiros do Hamilton em homenagem a ele. Cinco, seja enviado requerimento à Polícia Federal para informar a atual fase do IPL 1152 barra 2016 e de eventual inquérito sobre o protocolo 083 50 018 092 2019, encaminhando cópia para essas comissões. Também, para a Polícia Civil da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção no PCNET 2021-024-002-803 para esclarecer o andamento das investigações e que seja encaminhado para o Ministério Público do Trabalho e Patrimônio para informar a atual fase do inquérito 024-013-05778. E, por fim, ao Ministério Público do Trabalho para que informe a atual fase do PAI 0011-29 024-008-03-007. Com isso, eu agradeço, peço desculpa, mas eu tinha que... Eu até cortei parte do texto para ser sincero. Gostaria, depois, de mandá-lo revisado para que fique constando aos análises da Assembleia e fique aí também como requerimento. Muito obrigado, peço desculpa aqui pela emoção e agradeço mais uma vez as comissões de trabalho e direitos humanos. Obrigado, Daniel, pelo seu discurso. A gente até flexibilizou sabendo da importância de ouvi-lo, mas todos nós aqui estamos tendo sabemos da dificuldade desse momento nessa homenagem de você poder fazer um discurso tão belíssimo e sendo ainda irmão, né, do nosso querido amigo Hamilton. Eu quero aqui convidar agora para fazer uso da palavra o doutor Domênico, né, que também está presente aqui. Ele está representando o departamento delegado da polícia e o departamento estadual de investigação de homicídios e proteção da pessoa DHPP para que ele também possa fazer as suas considerações. Passa a palavra para o doutor Domênico. Boa tarde, deputado Caelino Citracel. Gostaria inicialmente de agradecer o convite e cumprimentar todos os membros da mesa na pessoa de vossa herência. Bem, dia 23 de julho de 2020 marcou não só uma perda enorme para o movimento sindical, marcou também o início de um luto da família do senhor Hamilton Dias de Moura e também marcou um grande desafio para a polícia civil. Pois, afinal de contas, nós havíamos sido demandados acerca de um homicídio acontecido ao meio-dia próximo à avenida Amazonas, de fronte a um ponto de ônibus, ponto final de ônibus, de fronte a uma estação de metrô onde a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo que se concentraram principalmente na altura do seu rosto e para começar o mistério as testemunhas não ouviram disparo de arma de fogo. o que já demandou inicialmente a suspeita de que os criminosos teriam utilizado um silenciador, um vulgo silenciador, um supressor de ruído acoplado à ponta da arma de fogo utilizada. foram feitos levantamentos nas câmeras de segurança e constatamos que o veículo utilizado pelos criminosos era clonado e a única pista que dispunhamos naquele momento era o telefone da vítima que não foi levado pelo criminoso ao que consta a vítima estava com dois aparelhos mas o algoz levou apenas um e deixou o outro e seguindo todas as cautelas legais com autorização da família da vítima nós começamos a verificar as mensagens trocadas por aplicativo de mensagem e verificamos que a vítima havia sido atraída por uma emboscada havia sido atraída por supostamente uma mulher que havia lhe pedido uma carona para aquele local específico para esse palco dessa tragédia a partir daí foram feitas várias diligências inclusive na cidade de Funilândia onde nós pudemos pegar um primeiro suspeito desse homicídio provas vinculando o primeiro suspeito desse homicídio nós constatamos que um veículo utilizado para sustentar uma história cobertura dos criminosos de que havia um suposto interesse na venda de terrenos que o Hamilton comercializava ali eles chegaram a visitar esses locais se valendo de um veículo e foi inclusive uma mulher contratada pelos criminosos para se passar por essa suposta interessada nesse terreno ou seja foi feita toda uma arquitetura para que não houvesse nenhuma suspeita da vítima de que ela na verdade estava sendo atraída para sua morte a placa desse veículo foi levantada pelas imagens das câmeras de segurança e esse veículo estava ligado a um policial militar a um policial militar então após a nossa o judiciário ter acolhido a nossa representação pelo afastamento do sigilo telefônico e telemático dos suspeitos do crime nós chegamos a diversos nomes ligados a esse homicídio e então deflagramos a primeira fase da operação homicídio que conseguiu prender boa parte dos executores desse homicídio salvo engano pouco mais de 30 dias após o homicídio a primeira fase da operação homicídio foi deflagrada nós encontramos na casa dos executores a arma do crime nós encontramos 10 mil reais em espécie nós encontramos aparelhos telefones que com autorização judicial tivemos acesso ao conteúdo dessas mensagens e essas pessoas conversavam constantemente acerca do crime chegando a debochar da polícia civil a polícia civil não conseguiria alcançá-los e diante desse conjunto probatório robusto que a polícia civil conseguiu angariar com essas investigações nós conseguimos celebrar deputado legal legal no mais na mais estrita legalidade e após as tratativas como determina a lei foi feito um registro audiovisual dessa colaboração premiada e tudo e esse colaborador então deu todo o colorido do homicídio deu o nome de todos os envolvidos deu como que foi a dinâmica desse desse homicídio evidentemente até por requisito legal para que uma colaboração premiada seja celebrada ele precisa confessar a autoria do homicídio ele confessou essa autoria assumiu inclusive que recebeu a arma de fogo logo depois do assassinato do Hamilton para evitar que os executores eventualmente caíssem numa blitz e fossem presos em flagrante e o mais importante essa colaboração premiada permitiu que a polícia civil chegasse ao núcleo de mando dessa organização criminosa o núcleo de mando teria envolvimento do vereador à época em Belo Horizonte Ronaldo Batista junto com outros outros sindicalistas e após a colaboração premiada receber a chancela de legitimidade do Ministério Público e ser devidamente homologada pelo juízo competente foram aviados pedidos de prisão envolvendo não só o núcleo de execução mas também o núcleo de mando desse homicídio e em menos de três meses essa organização criminosa estava completamente presa minto o último membro foragido foi capturado agora no início do mês de agosto e o ciclo se fecha o ciclo da persecução penal respeitando a legalidade mas dando uma resposta à sociedade foi enfim concluído foi concluído no dia 2 de agosto com a prisão desse desse último envolvido esse sem sombra de dúvidas foi o caso mais difícil mais desafiador que eu na condição de delegado de polícia e presidente das investigações tive juntamente com a minha equipe eu não poderia ser leviante e deixar de citá-los aqui os investigadores Marcelo Bernardes Poliana Drummond Danilo Fernandes e a escrivante de polícia Ana Paula junto com todo o DHPP com toda a chefia do DHPP também nós conseguimos lograr êxito e todos os envolvidos foram denunciados todos os envolvidos estão pronunciados em primeira instância pelo poder judiciário porque que se desdobra na naqueles vão ser levados a júri popular é claro que a decisão ainda está em fase de recurso mas já está sacramentada em primeira instância que eles estão pronunciados e eu costumo dizer que o crime de homicídio por ser o crime capital ele não permite a volta a volta ao status quo quando um furto ou um roubo acontece algum produto pode ser recuperado e encaminhado para a vítima e aquela sensação de status quo ser alcançado no homicídio não por mais que nós tenhamos alcançado seus autores colocado eles atrás das grades e isso tudo com a chancela do poder judiciário a verdade é que a vítima o senhor Hamilton Dias de Moura não está presente eu não conhecia em vida mas é o que cabia a nós Hamilton da polícia civil foi feito nós demos uma resposta à sociedade demos uma resposta para a sua família e confiamos que todos os elementos levantados pela investigação serão completamente confirmados na fase judicial e essa condenação deles certamente irá acontecer peço desculpas pela extensão muito obrigado obrigado doutor Domênico eu quero aqui registrar o senhor merece os nossos parabéns pelo trabalho que toda a sua equipe desenvolveu a polícia civil está de parabéns e é isso que o povo mineiros espera e a gente tem aí toda essa gratidão pelo brilhante trabalho que vocês conduziram à frente deste assassinato do Hamilton de Moura agora eu quero convidar para fazer o uso da palavra Vinícius Marcos Donato da Silva presidente do sindicato dos advogados do estado de Minas Gerais não acho que está de bom tamanho muito boa tarde a todas a todos queria cumprimentar a mesa na pessoa do excelentíssimo deputado Celino Sintrocel presidente da comissão de trabalho desta casa e também na pessoa da excelentíssima deputada Andréia de Jesus presidente da comissão de direitos humanos também dessa casa e parabenizá-los pelo atendimento agradecer o atendimento ao requerimento dos sindicatos advogados do conselho estadual de direitos humanos do observatório sindical brasileiro para realizar a ação dessa audiência para podermos prestar as homenagens ao grande sindicalista Hamilton Moura também queria pedir licença ao meu colega Daniel Dias para desejar cumprimentar e desejar os sentimentos da família na pessoa da dona Amália uma mulher que depois de uma vida inteira de luta social com quase 90 anos de idade foi obrigada a se deparar com o assassinato brutal do seu filho eu acho que todos que já me precederam aqui já conseguiram traçar quem é Hamilton Moura então vou me furtar disso o vídeo também muito bem produzido demonstra a importância nacional que a Hamilton tinha para o movimento sindical que foi inclusive a razão de uma comoção nacional quando houve o seu homicídio o seu assassinato a comoção nacional de sindicalistas e advogados de movimentos sociais começaram a ligar para os sindicatos advogados querendo saber o que tinha acontecido sabendo do falecimento do assassinato do Hamilton essa comoção é natural porque como o deputado Celíndio falou aqui no início o Hamilton tem uma história de construção de movimentos sindicais até pouca gente sabe disso até na reconstrução do próprio sindicato dos advogados a participação dele enquanto dirigente nacional da nova central foi de extrema relevância no sentido de recuperação de documentos que estavam perdidos e de assessoria perante o ministério do trabalho então esse tamanho do Hamilton enquanto dirigente sindical nos gerou e a comoção da advocacia dos movimentos sindicais nos gerou a necessidade ou quase a obrigação de constituir um coletivo de advogados para poder acompanhar o desenrolar das investigações porque claramente se tratou de um crime político é a eliminação de um dirigente sindical como já foi dito aqui a luz do dia com 12 tiros da região da cabeça e do pescoço que mostra que não foi um crime direcionado a apenas uma pessoa mas um crime direcionado a um modo de pensar direcionado a toda uma categoria de lutadores sociais e a gente tem experiência que crimes políticos geralmente sofrem muita interferência de setores interessados na eliminação daquela forma de atuar ou de pensar é bom que a Lins Calazão está aqui porque tem 17 anos que ele luta incansavelmente pela prisão dos assassinos da chacina de Nair que exterminaram os auditores fiscais trabalham e o motorista e 17 anos não se conseguiu apurar ou pelo menos não se conseguiu punir a contento os mandantes e executores então essa foi a nossa preocupação em construir o coletivo de advogados para que houvesse uma investigação séria comprometida e que ela redundasse numa punição que servisse de exemplo para que pessoas não se aventurem a novamente fazer isso e a comissão teve uma 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 feliz realização no trabalho realizado pelo polícia civil pelo doutor Domênico que tão brilhantemente que já já explicou todo o intercrime então também vai poupar parte do que eu pensava em dizer e gostaria de dizer aqui de público que é necessário que se invista na polícia civil dando condições objetivas materiais para que investigações sérias científicas com todo rigor investigativo e isenta sejam levadas sejam proporcionadas para que crimes não caiam no esquecimento ou na impunidade então e assim foi conduzido o inquérito e assim vem sendo conduzida a ação penal também com um trabalho uma prestação de serviço à sociedade muito bem dada pelas promotoras de justiça doutora Denise Guerzone e doutora Ana Cláudia Lopes que atuaram no processo esse coletivo de advogados ele passou até então a função e foi habilitado pelos familiares do Hamilton como assistentes de acusação e são advogados de todo o país não só de Minas mas de São Paulo Rio de Janeiro Paraná Centro-Oeste vários advogados do Brasil que atuam no processo e aqui eu faço uma deferência quem está atuando tecnicamente mais de perto que é o doutor Lourivaldo Batista Carneiro doutor Rodrigo Henrique de Souza que tem acompanhado esse processo junto conosco do ponto de vista técnico e que acredito que tenha resultado de uma instrução de quatro dias coletiva de mais de 25 testemunhas que corroboraram todos os fatos apurados pelo Polícia Civil e levaram a pronúncia dos mandantes e dos executores infelizmente pronunciados por homicídio duplamente qualificado com as qualificadoras de motivo torpe vingança e paga e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima o desenrolado das investigações nos mostrou uma face que nós temos que tomar muito cuidado dado o momento atual que o país passa dada a conjuntura nacional nós tivemos com as investigações desse crime um claro recado de que o milicianismo e o gangsterismo está com sua face voltada para o movimento sindical são executores do crime um policial militar e três ex-agentes penitenciários ou seja agentes de estado são mandantes do crime dois sindicalistas um ex-vereador Ronaldo Batista presidente do sindicato do sodoviário presidente da Fetro Minas da federação foi presidente da federação e outro gesto Antônio Cesário ex-presidente presidente na época do sindicato do sodoviário de contagem e secretário geral da federação bandidos que travestidos de dirigentes sindicais vem para poder se terciar e minar e exterminar líderes sindicais combativos isso acende o alerta porque o país hoje vive um governo federal que flerta com o fascismo que tem nostalgia pela ditadura tem nostalgia pela tortura pelo desaparecimento de pessoas e esse tipo de atuação partindo de agências de estado e partindo de falsos sindicalistas ele deve servir como alerta e como recado para a sociedade de que não podemos compactuar com esse tipo de postura a vida do Hamilton foi tirada mas o alerta que acende é para todo o movimento sindical de trabalhadores para fazer frente não só a esses abusos que são praticados em nome dos trabalhadores é importante também que a justiça ela se comprometa com o enfrentamento a esse tipo de atitude as denúncias estão feitas que a celeridade da ação penal ela repercuta nas esferas trabalhista e administrativa para que possam também servir de momento para que seja passada a limpa todo o movimento sindical mineiro e nacional de forma a possibilitar que sindicalistas realmente comprometidos com os trabalhadores possam exercer a sua luta popular o assassinato do Hamilton Moura foi um recado para todos os dirigentes sindicais combativos e a punição exemplar também deve ser uma clara um claro recado e um claro exemplo para aqueles que desejam se alvorar de retirar direitos de trabalhadores para poder se manter vivos no movimento sindical perpetuando uma organização criminosa e assim está dito e assim eles estão também pronunciados pelo homicídio e pela formação da lei de organização criminal para poder se perpetuar no poder e a custa da venda de direitos trabalhadores financiar no esquema que amedronta e que realiza tráfico de influência e denúncias infundadas contra magistrados contra procuradores contra advogados que fazem gerências e órgãos administrativos tudo para poder manter a organização de pé e esse tipo de sindicalismo amarelo pelego vivo na nossa sociedade então é necessário que esse crime não fique impune eu parabenizo novamente as comissões de trabalho de direitos humanos pela realização dessa assembleia esse foco que sirva de denúncia para que a punição venha agradeço também ao CONED e ao Observatório Sindical e aqui faço uma lembrança ao nosso saudoso Sebastião Soares que inclusive na época do falecimento tinha grandes projetos com o Hamilton quando o assassinato do Hamilton para a formação para a renovação do movimento sindical o Observatório Sindical que ele se mantenha firme também nesse propósito é com essas palavras que eu agradeço e somente com essa punição e com essa lembrança que a vida e o legado de um homem sério de um sindicalista combativo poderá ser honrado a cada dia muito obrigado deputados obrigado doutor Vinícius a gente é prova das palavras que o senhor colocou e a soma de tudo que já foi colocado até agora aqui doutor Vinícius deixa a gente muito assim sentido com tudo que aconteceu com o Hamilton agora eu quero também convidar para fazer uso da palavra Antônio Carlos Oliveira Pereira procurador do trabalho da PRT3 e coordenador de liberdade sindical de Minas Gerais do Ministério Público do Trabalho excelentíssimo senhor deputado Celinho presidente da comissão de previdência e trabalho excelentíssima senhora deputada André presidente da comissão de direitos humanos demais presentes mais uma vez boa tarde a todos e a todas primeiramente eu gostaria de parabenizar as comissões pela iniciativa pelo evento que está sendo organizado está sendo realizado que é um fórum importante para prestar aqui por parte do Ministério Público eu enquanto procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador regional da coordenadoria de liberdade sindical e de diálogo social a toda a família do amigo Dias de Moura a todos os trabalhadores por ele representados durante longas décadas que ele exerceu esse papel importante de dirigente sindical e para nós do Ministério Público do Trabalho temos uma grande preocupação com esse fato com esse assassinato bárbaro que ocorreu no ano passado na terceira capital do país como Belo Horizonte assassina-se um dirigente sindical à luz do dia numa sexta-feira um dia movimentado e diante desse grave assassinato as investigações levadas a cabo já que trazidas pelas as pessoas que nem anteceder é a ponto que ocorreu por conta do fundo de disputa e de eliminação por direção sindical a gente vivencia em Minas Gerais e no Brasil como um todo uma perseguição uma opressão uma opressão uma caça e uma restrição ao exercício das lideranças que milito na área social tanto os militantes mas principalmente os dirigentes o número de assassinatos é gigantesco e infelizmente todos nós passamos a naturalizar essa questão como uma coisa comum e corriqueira esse fato ocorreu como já foi dito em junho julho do ano passado a gente vem acompanhando a mídia local repercutiu por alguns dias mas passados aí coisas de cinco seis dias a gente não mais verificou a existência de qualquer tipo de noticiário posteriormente em quando das prisões quando das ações impedidas pela polícia civil de busca e apreensão quando de prolação de decisões tanto no ato trabalhista quanto no ato da justiça comum como agora a última prisão que foi relatada aqui por doutor Domeno a matéria volta novamente a repercutir na mídia mas como eu disse antes passam-se dois três dias cai-se no esquecimento e a grande preocupação é de esse caso passar pelo esquecimento igual como foi lembrado pelo doutor Vinícius a chacina de Unaí hoje se perguntar aí a população nem se lembra já se passou já se esqueceu e ninguém se fala mais nisso mas o importante é que da mesma forma que a chacina de Unaí teve para aqueles que a praticaram e para o segmento que estava por trás dessa chacina levou para esse grupo benefícios a gente sabe que de lá pra cá houve um enfraquecimento geral da expressão do trabalho aquela região lá de Unaí e adjacências não tiveram aquela implacável e aquela necessária e aquela requerida por todos trabalho da inspeção fiscal da forma como ocorria outrora e aqui em relação ao caso aqui do sindicalista Milton o que a gente percebe que podemos conviver com algo similar as direções as pessoas estão a cada dia se afastando o interesse de participar do movimento sindical os trabalhadores estão se afastando lideranças jovens não procuro mais o movimento de participar das direções das assembleias etc e de certa forma tem suas razões porque se um dirigente sindical que está aí há décadas vereador de uma cidade aqui na região metropolitana reconhecido como foi dito que tanto regionalmente como nacionalmente é assassinado a luz do dia imagina um motorista de ônibus jovem pai de família que recebe um salário de menos de dois mil reais por mês ele vai emprenhar-se na liderança no movimento sindical buscar participar de reuniões participar das assembleias concorrer a cargos diretivos se a qualquer momento ele pode ser dispensado se a qualquer momento ele pode ser perseguido e a qualquer momento ele pode ter sua vida ameaçada o ministério pouco do trabalho recebe denúncias constantes em relação a essa matéria abre-se os procedimentos e eu não vou aqui seu presidente abordar as questões dos processos em si que envolvem a categoria dos rodoviários só digo que são inúmeros processos das mais variadas matrizes que envolvem tanto os dirigentes sindicais as empresas de ônibus os órgãos que concedem o transporte coletivo urbano tanto em âmbito municipal aqui em Belo Horizonte quanto em âmbito regional que é a região antropolitana inclusive entendo seu presidente que a comissão a CPI da câmara dos areadores que aborda a questão do transporte coletivo em Belo Horizonte deveria existir uma comissão em âmbito também estadual para abordar a questão do transporte coletivo regulado por essa categoria de transporte porque de acordo com a experiência e com os procedimentos que nós estamos aí tratando há anos o modo desoperante é o mesmo as empresas que atuam em âmbito de Belo Horizonte são as mesmas empresas que atuam em âmbito regional e como plano de fundo de tudo isso a gente não pode deixar passar em branco nós vivenciamos o enfraquecimento generalizado das normas que dizem respeito à proteção do trabalho especialmente a partir de 2015 o Congresso Nacional vem editando seguidamente diversas normas que enfraquecem o mundo do trabalho enfraquecem os direitos dos trabalhadores e tem colocado em situação extremamente de penúria os trabalhadores brasileiros e não pode deixar de ser os trabalhadores rodoviários também além disso há uma jurisprudência trabalhista que iniciou-se da Corte Suprema que é o Supremo Tribunal Federal que também vem nesse sentido de enfraquecimento dos direitos dos trabalhadores enfraquecimento dos preceitos constitucionais que desde a Constituição de 88 asseguram diversos e diversos direitos mas que infelizmente vem se enfraquecendo o tempo aqui exíguo e não é o momento mas a gente poderia aqui ampliar essa nossa fala com os seguintes aspectos a ultratividade das novas coletivas sempre foi um princípio fundamental que norteou o direito coletivo do trabalho mas diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal essa questão foi ressignificada e essas normas passaram a ter uma interpretação restritiva ou seja abrangendo apenas aquele prazo aquela janela especificada pela assinatura das normas pelos órgãos convenientes isso trouxe para o movimento sindical uma perda significativa são várias categorias que nós temos vivenciado no dia a dia nas quais a parte patronal chegou perante a representação profissional e disse afirmou textualmente não temos mais interesse em renovar esse instrumento porque se assim não fizermos aquela norma não tem mais validade os trabalhadores diante disso ficam desprotegidos infelizmente a partir disso há um desinteresse generalizado no movimento sindical novas lideranças não estão sendo reformadas e isso tudo também dá ensejo a uma situação preocupante do ponto de vista para o ministério pouco trabalho pessoas oportunistas sem qualquer lastro sem qualquer vínculo com o movimento sindical tem ingressado no movimento para efetuar o domínio de sindicatos tratando entidades como propriedade particular e fazendo negociações expulsas expondo os trabalhadores a precarização ao empobrecimento e a retirada de direitos importantes e isso tudo em alguns casos tem gerado infelizmente é um total desconexão entre esses pseudo dirigentes e a base dos trabalhadores essa falta de conexão de representatividade gera também por seu turno um descolamento e um desinteresse generalizado dos trabalhadores com seus interesses e um afastamento e isso é ruim para todos é ruim para o movimento social até para os próprios empresários isso é ruim porque a categoria perde o norte não há mais o elo que liga essa categoria essa representação fica prejudicada e isso redunda em muitos casos em manifesto em manifesto falta de interesse dos trabalhadores na participação do movimento são vários e vários casos que a gente estamos enfrentando no dia a dia e que precisariam de uma de uma busca o Carazan falou até muito bem no começo é preciso que nós façamos uma nova rediscussão do movimento sindical tanto em âmbito municipal aqui no Belo Horizonte em âmbito regional e até mesmo em âmbito estadual buscarmos mecanismos para atração de jovens de liderança para segurar o direito à atividade sindical para que os atos antissindicais sejam efetivamente combatidos sejam punidos para que haja legislação específica até mesmo criminalizando o ato sindical para que aqueles que o praticam sejam repreendidos e punidos o momento como eu disse é grave o momento é complexo o momento é complicado mas a esperança dela existir e enquanto a gente estiver aqui a gente tem que lutar a gente tem que buscar aí os meios que existem para que o movimento sindical exista e aí é importante a gente pontuar eu enquanto procurador do Ministério Público tenho as minhas atribuições estão descritas na lei pela Constituição Federal o Ministério Público do Trabalho ele defende ele tutela os interesses indisponíveis dos trabalhadores a Auditoria Fiscal do Trabalho também tem as suas atribuições também tem as suas funções mas não podemos esquecer não podemos relegar de que quem é o principal defensor dos trabalhadores é o sindicato é ele que tem essa conexão é ele que conversa é ele que dialoga e ele que tem essa interação com a base a atuação dos entes públicos deve ficar deve existir deve continuar mas nós não podemos prescindir da existência do movimento sindical ele precisa sobreviver ele precisa cumprir as suas funções ele precisa ter por parte do agente do Estado a garantia do seu exercício exercício de maneira livre de maneira independente e com o afastamento de qualquer tipo de condição que possa prejudicar essa atuação mais uma vez me solidarizando com a família do dirigente assassinato Hamilton Dias de Moura com os trabalhadores e parabenizando a comissão as comissões pela organização desse evento eu aqui chego ao final da minha exposição muito obrigado senhor presidente obrigado doutor Antônio Carlos acho que o senhor fez aí uma contextualização muito forte da realidade que passa o movimento sindical desses momentos sombrios que nós estamos vivendo mas que há de se mudar esse cenário vai mudar e que o movimento sindical possa continuar sendo a voz dos trabalhadores das trabalhadoras dos servidores das servidoras em nosso país é tudo isso que nós esperamos mas agradeço imensamente pelo seu pronunciamento e pela sua participação essa comissão do trabalho e da previdência social como da comissão de direitos humanos estará sempre à sua disposição quero aqui convidar agora para fazer o uso da palavra Everson de Alcântara Tardelli representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos para que possa fazer o seu pronunciamento com a palavra Everson camarada Everson boa tarde boa tarde a todas todas as pessoas presentes primeiramente eu queria externar meus sinceros sentimentos a toda a família principalmente aos amigos os companheiros de luta e também não podemos deixar de externar esse sentimento aos trabalhadores rodoviários que ficaram órfãos de seu líder isso tem que ser falado isso tem que ser falado porque o assassinato do Hamilton assassinou também as esperanças e as expectativas de muitos dos trabalhadores rodoviários que tinham ele como seu líder e isso é importante de ser dito bom interessante a gente observar e aí eu falo eu queria primeiramente também agradecer ao presidente do conselho estadual de defesa de direitos humanos do CONED que me nomeou para representá-lo nessa ocasião e portanto falo em nome do conselho estadual de defesa de direitos humanos é interessante como o Vinícius colocou uma questão histórica dentro do nosso legado histórico de violência contra sindicalistas e isso uma realidade muito clara levantada no relatório final da comissão da verdade em Minas Gerais o relatório final da COVENG tem lá a relação de sindicalistas e trabalhadores perseguidos durante a ditadura militar e isso é interessante da gente buscar porque traz esse legado para hoje ainda que não estamos num momento de perseguição explícita mas existe a perseguição implícita aos dirigentes sindicais e aos trabalhadores que se propõem a luta isso é importante que seja dito em função disso o movimento sindical criou em 2017 a comissão da verdade dos trabalhadores e do movimento sindical em Minas Gerais Minas Gerais saiu na frente com a criação dessa comissão é a primeira no Brasil criada pelo movimento sindical para buscar e investigar as violações aos direitos humanos dos dirigentes sindicais e dos trabalhadores durante a ditadura militar entretanto eu estou dizendo isso porque apesar dessa comissão da verdade ter sido instituída para investigar os crimes durante a ditadura militar ela também se propôs a atuar de forma proativa na atualidade do movimento sindical e dessa forma se candidatou a uma vaga e foi eleito a COVET a comissão da verdade dos trabalhadores do movimento sindical foi eleito para ocupar uma cadeira no conselho estadual de defesa dos direitos humanos e as entidades sindicais as centrais sindicais designaram a mim a função de representar a COVET junto ao conselho estadual de defesa dos direitos humanos bom é interessante que lá dentro só para fazer mais um contexto ainda incrementar esse contexto dentro do conselho estadual de defesa dos direitos humanos existe uma comissão já antiga que foi criada lá 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 já ainda no início da redemocratização que chama-se CEIVID comissão de indenização às vítimas de tortura durante a ditadura militar para vocês terem uma ideia até hoje já mais de 20 anos pouquíssimos foram os casos de indenização pagas aos as pessoas que sofreram violência durante a ditadura foi reativado agora a partir desse ano essa CEIVID e nós vamos reanalisar vários casos quer dizer 20 anos atrás casos impunes de violência contra sindicalistas e trabalhadores né eu quis lembrar isso né justamente para mostrar que as violências e crimes contra sindicalistas e contra trabalhadores continuam ainda que não estejamos sob esse regime de perseguição explícita mas continua com essa perseguição implícita né nós tivemos algum tempo atrás o assassinato do Carlão que era o presidente dos sindicatos eletricitários de São Paulo né temos aí vários casos de assassinato de trabalhadores rurais né e aí a gente pode resgatar desde Chico Mendes desde Dorothy e a quantidade de trabalhadores do MST que são assassinados cotidianamente né cotidianamente e são assassinados por quem? pelos grandes donos de capital isso tem que ficar claro né ainda que no caso específico do assassinato do Hamilton é os criminosos diretamente ligados são sindicalistas também e isso é é é é uma coisa não comum no movimento sindical né quando você pensa num líder sindical assassinado você já já vem as hipóteses à sua mente ou foi político ou foi patrão é isso que vem à mente de qualquer sindicalista trabalhador foi político ou foi patrão né e nesse caso específico né que não foi diretamente o patrão mas por trás do interesse desses sindicalistas corruptos que cometeram esse crime é por trás deles tem o dedo do patrão talvez fosse necessário ampliar a investigação no sentido de se não há financiamento de patrões para esse assassinato bom essa é uma suspeita que é provavelmente já deve ter sido aventada pela investigação e deve estar inclusive sendo aventado no judiciário né é isso é importante né é importante dizer isso porque hoje também né e aí eu queria é em nome né não em nome mas na pessoa do saudoso sindicalista falecido é por covid-19 presidente da confederação nacional dos trabalhadores na indústria o senhor José Calixto Ramos que também foi assassinado por esse genocida desse presidente da república ele morreu de covid porque não teve a chance como muitos brasileiros muitos trabalhadores e muitos sindicalistas também estão morrendo nesse genocídio do presidente da república né isso também é é necessário de ser dito né é bom o conselho estadual de defesa dos direitos humanos pensando justamente nessas nessas situações cotidianas criou o ano passado uma comissão interna chamada é comissão especial de defesa dos direitos dos trabalhadores e do movimento sindical então existe essa comissão hoje dentro do conselho estadual de defesa de direitos humanos e aí é eu acho que isso é uma novidade que poucos conhecem a gente precisa divulgar isso para que trabalhadores e sindicalistas denunciem ao conselho estadual de direitos humanos as violações sofridas né é é isso é fundamental apesar do conselho estadual de defesa direitos humanos não ter a prerrogativa de investigar de punir mas ele tem a prerrogativa de provocar de de conversar de articular com os demais poderes com o ministério público com polícia com ouvidoria com o estado enfim o conselho tem essa articulação com a própria com a própria com a própria comissão de direitos humanos da assembleia e aí nesse sentido é importante que se divulgue para que usem denunciem ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos esse tipo de violação que a gente vai provocar, que a gente vai envolver esses demais atores para que as investigações sejam feitas e que esses crimes não fiquem impunes, né? Um crime como esse do Hamilton não pode ficar impune, não pode ficar impune, isso dá exemplo para que outros crimes continuem a acontecer então nesse sentido é preciso que os poderes constituídos tomem providências no sentido de que isso não mais aconteça, com a punição e o exemplo disso é a punição severa dos culpados, para que outros não aproveitem da impunidade para também se encorajarem a cometer esses crimes bárbaros. Bom, por último eu solicito né, e aí é um pedido que eu faço e que talvez na forma de requerimento pode ser que a Assembleia Legislativa também possa aprovar, e aí eu coloco isso para a discussão dos deputados uma uma menção de apoio né, junto ao Ministério do Trabalho, e aí doutor Antônio Carlos me permita fazer um pedido antecipado porque a gente tem participado de discussões com trabalhadores tem observado movimentos não é um só movimentos de trabalhadores pensando em se organizar para disputar eleições nos sindicatos rodoviários de Belo Horizonte porém estão todos com muito medo tem medo de fazer isso então assim há buchichos de que alguns dos atuais dirigentes possam estar ligados ainda com esse grupo e portanto está ligado ao patrão e tal há buchichos a gente não pode afirmar mas de antemão como surge dos trabalhadores a possibilidade de disputar eleições naquele sindicato que o Ministério Público do Trabalho acompanhe desde o início quando for iniciado quando for provocado acompanhe desde o início as eleições no sindicato dos rodoviários que deve acontecer ano que vem a gente pede isso com muita atenção porque é um risco de que haja novas violências durante o processo eleitoral e a gente precisa estar atento a isso então em nome do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos eu faço essa solicitação para que o Ministério Público acompanhe as eleições no ano que vem no sindicato dos rodoviários é isso muito obrigado um abraço a todos obrigado Everson pelo seu pronunciamento quero aqui agora convidar de forma muito especial também convidar o companheiro amigo Epitácio Antônio Santos membro do comitê executivo da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte ITF e presidente também do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco Sintropab dizer da nossa alegria Epitácio de revê-lo e de ter a sua participação nessa audiência nessa homenagem ao nosso amigo Hamilton Dias de Moura está com a palavra Epitácio Antônio boa tarde a todos é um prazer também Selim você é deputado pessoa importante para nós e um amigo porque nós somos sindicalistas juntos fizemos trabalho em conjunto também parabenizar a deputada Andréia de Jesus o Daniel Dias de Moura e a toda a família e também a mãe do Daniel do falecido Hamilton Dona Amália eu para mim falar do Hamilton eu estou vendo que é uma homenagem ao Hamilton e para não esquecer o legado dele está se falando muito e na verdade porque que o Epitácio aqui do Paraná do interior do Paraná vem acompanhando esse fato é pelo fato que a gente fez um trabalho e o Célio o Célio acompanhou e muitas vezes junto conosco né a gente teve um sonho e conseguimos realizar que foi a regulamentação da profissão de motorista e isso esse trabalho nós começamos em 2005 e só em 2012 a gente alcançou êxito com muito trabalho no Congresso Nacional negociação perante a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho da décima região de Brasília com a confederação patronal e conseguimos aprovar uma lei que regulamentou a profissão de motorista e fez com que os motoristas tivessem o direito de ter o controle de jornada de trabalho então esse legado é uma das coisas que o Amilto fez e fizemos em conjunto essa lei também deu direito a seguro de vida para os motoristas deu uma série de vantagens para regulamentar a profissão embora ela tenha sido alterada em 2015 pelo projeto de lei 13-103 de 2015 mas a parte mais importante que nós sempre lutamos que foi a questão do controle de jornada nós não tivemos vamos dizer não mas o transporte urbano já tinha controle sim mas o transporte de carga não tinha controle nenhum então esse é um legado que é uma das coisas mais importantes que a gente como sindicalista fez quanto a questão de ter sido assassinado por dirigente sindical é o que eu sempre falo existe dirigente sindical e diretor de sindicato lamentavelmente é assim tem gente que é diretor de sindicato não é dirigente sindical e aí essas pessoas muitas vezes estão por interesse próprio para se lucupretar dentro da entidade sindical e esse problema o amigo sempre teve e eu também tenho até hoje eu tenho problema porque a gente deveria estar dentro do movimento sindical expurgar essas pessoas que estão aí só para se aproveitar mas quando acontece isso é muita gente quer dessa forma e se volta contra aqueles dirigentes sindical autênticos eu na verdade com o Hamilton eu além de nós ser companheiro de sindicalista inicialmente amigo e mais tarde eu considerava e eu acho que ele considerava também que nós era irmãos tanto que nós falava pelo mínimo uma vez por mês independente de onde ele estava teve época que ele ficou fora do sindicalismo então por isso eu tenho acompanhado e eu acho muito importante essa essa memória do Hamilton ser resguardada pelo memorial do Hamilton Moura inclusive dia 14 e 15 agora de outubro vou estar aí no horizonte junto com a ITF estou aqui participando também está o Emiliano que é da ITF está a André que é da ITF aqui então para a gente não esquecer para que esse memorial não seja esquecido de tudo que foi feito de todo o trabalho que foi feito através da luta e a capacidade intelectual que também muitas vezes no movimento sindical companheiros do movimento sindical a pessoa que tem um pouco mais de intelectualidade tem dificuldade de lidar porque muitas vezes é discriminar então eu não quero me alongar agradeço aí pela as atividades aí que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais através do Celinho da deputada André proporcionou né e espero que o legado do Hamilton não morra ele morreu fisicamente mas o que ele fez durante o tempo que ele teve em vida não vai morrer muito obrigado Obrigado deputado foi um prazer ouvi-lo né satisfação enorme alegria muito grande e fico feliz em saber que você em breve estará aqui em Minas Gerais e a gente vai poder cumprimentá-lo de uma forma mais fraterna e felicidade para todos aí do do seu sindicato muito sucesso muita luta e você que é sempre um exemplo para o movimento sindical quero agora convidar para fazer uso da palavra Nathanael Dias de Moura presidente do sindicato dos motoristas empregados em empresas de transporte de cargas logística em transportes diferenciados de BH e região CIMI de Clodif Boa tarde a todos quero aqui agradecer ao deputado Celinho deputado Andréa de Jesus e em nome deles agradeço a todos que estão fazendo parte da mesa e aos que estão nos assistindo também a comissão de direitos humanos da Assembleia comissão de trabalho aí no qual o Celinho faz parte todas as falas que me antecederam exatamente o que eu venho analisando e pensando nesse período de 2020 do assassinato covarde e cruel do nosso companheiro Hamilton acho que é importante todos nós todos que antecederam falá-los sobre a questão sindical sobre a perseguição eu vejo essa situação do companheiro Hamilton não só como uma rixa como tentou a mídia falar como uma disputa do poder eu vejo isso como um atentado contra os trabalhadores um atentado contra a classe que sempre sofreu a história nos mostra isso a escravidão coloca a lei protegendo trabalhadores vem pessoas que deveriam estar protegendo o povo protegendo o direito dos trabalhadores e colocando leis para precarizar como bem colocou o doutor Antônio Carlos eles querem acabar com a liberdade sindical dito isso eu falo porque foi uma alegria muito grande do Hamilton em 2019 quando saiu a nossa a nossa carta sindical em novembro nós tivemos a primeira tarefa através do Hamilton ali foi aquela ação coletiva de uma empresa que já estava deixando os trabalhadores a desejar quando foi dia 23 de julho 2020 houve essa covardia esse assassinato com o real quero aqui parabenizar ao doutor Domenico e toda a sua equipe pelo empenho e nós vemos estamos de lá para cá vindo essa situação o temor que a nossa diretoria ficou apavoramento que os nossos funcionários ficaram com medo dito isso os trabalhos da nossa diretoria nós reunimos a diretoria pediu que eu ficasse nessa responsabilidade muito grande não só pelo tamanho do Simiclodifo mas pelo tamanho do sindicalista da pessoa no qual eu estaria sentando no lugar dele por medo medo esse que eu ainda tenho tenho medo pela minha vida mas por que que eu vou falar para vocês porque eu tenho medo pela minha vida delegado Domenico falou que fechou ali mas fechou em cima daqueles que estão presos porque está acontecendo muitas coisas em cima do Simiclodifo como cassação de registro do sindicato com coisas pelo jargal jurídico aberrações jurídicas em cima do Simiclodifo fazendo um desmonte daquilo que já foi conquistado por trabalhadores porque eles estão vendo exatamente o potencial do Simiclodifo o potencial do legado que o Hamilton deixou para sindicalistas honestos dirigentes sindicais que estariam sendo formados dentro da da honestidade dentro daquilo que nós fomos criados em Deus da nossa meninice bendice aí os companheiros minha mãe de 87 anos até hoje ela fala conosco ela é evangélica como eu também sou meu filho senta na mesa com eles mas não como manjar deles o que significa isso eu posso sentar com os patrões mas eu tenho que estar ali sentado com os patrões com um único objetivo objetivo esse que foi bem colocado por doutor Carlos que também protege as empresas até mesmo às vezes o sindicato está ali quando eu digo sindicato eu digo todos para concorrências desleais que acontecem no âmbito aí e aquelas concorrências desleais precarizam mais ainda as condições de trabalho dos trabalhadores esse assassinato então nos demonstra que eles ainda não pararam como bem colocou o Everton como bem colocou isso é uma situação de direitos humanos uma pessoa vai assassinar ela foi assassinada em plena luz do dia num ponto do 11 na passarela de metrô a 500 metros do 5º batalhão da polícia de Minas Gerais a poucos metros de uma delegacia de polícia isso significa que as pessoas não estão respeitando as instituições não estão respeitando o judiciário agora nós temos que aprofundar nisso nessa perseguição porque eles não querem matar ou não mataram só a Milton eles querem matar o legado a Milton eles querem matar o Simiclodif que é um sindicato que está atuando em defesa dos trabalhadores para atuações junto até o próprio Ministério Público que nós conseguimos vacina para os nossos trabalhadores que está nos pedindo socorro os trabalhadores ligam mandam mensagem pedindo socorro ao sindicato das coisas que estão acontecendo então nós nós sabemos disso que tem uma força muito grande por trás do STTRBH onde o Ronaldo continua está preso mas as mesmas coisas os modos operantes dele continua ainda aqui fora e eu estou dizendo isso enquanto presidente o sindicato que está sendo perseguido dia e noite até onde isso vai dar como o nosso querido doutor Daniel falou no início da fala dele foram feitas várias denúncias várias denúncias e várias denúncias colocaram à parte nós já fizemos várias denúncias de novo denúncia na Polícia Federal denúncia na Polícia Civil estou aqui denunciando novamente esses como foi colocado bem colocado pela pela investigação uma organização criminosa dentro dos sindicatos isso pode ocasionar uma situação que hoje vira política uma situação que vira o interesse de alguns patrões por trás desses falsos sindicalistas que estão aí atuando através do STTRBH coagindo trabalhadores coagindo aqueles que estão faziam parte da diretoria e não querem mais fazer parte das situações que eles estão que estão a refém deles então os trabalhadores vão ser precarizados aí aonde está a humanidade nós não podemos só ser humanos nós temos que estar humanos assistindo a situação nós temos que pôr o nosso sentimento em favor dos trabalhadores o deputado Selim é um sindicalista que sempre esteve junto do Amilde sempre apoiou o Amilde peço aqui deputado Selim deputada Andréia de Jesus que é da Comissão de Direitos Humanos que nós temos que olhar isso com mais humanidade aquilo que sempre fizemos que o senhor Epitácio colocou a defesa dos trabalhadores e o Simiclodif é um sindicato que está aqui para defender os trabalhadores é um sindicato que está sendo perseguido que a gente achava que essa situação iria parar com a prisão do Ronaldo e do Gesso Cesar mas não parou eles estão sendo financiados por alguém sabe é preciso abrir investigação para saber quem está financiando essas situações está nosso jurídico aí que pode falar como está a situação nossa em Brasília como eles estão correndo com a coisa deles coisa que todos os sindicalistas que estão aqui nós estamos vendo o Emmanuel Sadi ele pode falar quanto tempo saiu o registro para terminar aqui eu quero pedir o deputado Selim a senhora André que coloque essa situação aí como direitos humanos e pensa ao senhor Antônio Carlos ali o Ministério Público do Trabalho que investigue isso a fundo porque eles estão caçando o registro caçaram o registro do Simiclodif em benefício próprio para continuar enriquecendo e precarizar e escravizar o trabalhador muito obrigado obrigado Nataliel presidente sindicatos motoristas fez aí um pronunciamento e fez alegações que merecem de certa forma apuração e que certamente o Ministério Público está presente nessa audiência e do nosso da nossa parte tanto das direitos humanos como da Comissão do Trabalho estamos prontos para recebê-los para a gente conversar do que for precisa quero agora convidar para fazer uso da palavra Emmanuel Silva Sadi presidente do Sindicato dos Empregados em Empresa de Transporte Valores do Estado de Minas Gerais uma palavra Emmanuel Boa tarde a todas e a todos quero cumprimentar aqui o deputado Serinho de Sintrocel sindicalista sempre atuante na defesa dos trabalhadores e da classe operária do povo de Belo Horizonte sempre atento cumprimentar também a deputada André de Jesus que bom ter uma deputada negra combatente e que realmente enfrenta as questões da forma que deve ser enfrentada com muita coragem quero falar um pouco de Hamilton Dias de Moura eu conheci Hamilton Dias de Moura ainda criança estudei no primeiro ano primário com Hamilton uma escola de Itágua onde a mãe dele e Dona Amália era servente de grupo família numerosa muitos filhos humilde simples mas uma família muito honesta uma família muito correta e o Hamilton nós estudamos até na sexta série primária e logo em seguida o Hamilton foi ser motorista e foi lutar pelos rodoviários o Hamilton se tornou uma das maiores lideranças não só do Brasil nacional e internacional como era dirigente sindical e da nova central de relações de trabalho o Hamilton participou de várias lutas de vários debates e eu lembro que em determinado momento eu falei com o Hamilton a respeito do ticket refeição dos rodoviários que não tinha e foi feito um convênio que na época era chamado ticket cachaçinha ticket pastel não dava pra comprar nem um café com pão e hoje o rodoviário ele se tornou respeitado se tornou digno até enquanto o Hamilton estava lutando por essa categoria o Hamilton fez muitos dirigentes sindicais como eu como a Lifa como o pessoal aqui do Sintrave que os vigilantes também no transporte de valores eram muito sacrificados com jornadas atenuantes estressantes escalas de trabalhos pesadas e não tinha remuneração nós somos parceiros na verdade o Ministério Público sempre foi parceiro do sindicato do Sintrave nós conseguimos melhorar muitas das coisas conheci o deputado que ali do Sintraxel antes mesmo de ser um parlamentar e nunca fugiu com a verdade nunca fugiu com o compromisso então hoje é um dia diferente deputado um dia diferente nós estamos ainda muito triste com o assassinato de Hamilton em dia de novo primeiro que foi um aflonto aos direitos trabalhistas mas muito mais do que isso e escalar boca de muito dirigente sindical a gente precisa começar a entender porque que aconteceu esse crime onde estão os cobradores de ônibus que foram retirados milhões de desempregos foram sem fatos e se foi uma situação que custou muito dinheiro antes de matar Hamilton Guia de Moura ele foi assassinado politicamente porque foi perseguido em todos locais que ele atuava na central na federação nos sindicatos até como vereador foi massacrado Hamilton Dias Guia de Moura um homem que a sociedade deve muito que ele não lutou pelo mas como operário da construção civil pelo comercial pelo metalúrgico o Hamilton lutou muito e ele não merecia ser brutamente assassinado não eu quero aqui falar pra todos eu estive no momento no local em que o Hamilton foi assassinado foi cruel e eu digo muito porque nós trabalhamos no transporte de valores e enfrentando o crime organizado o crime organizado ele é diferente do outro crime porque tem planejamento até no momento da execução o que o delegado Domingo disse foi justamente isso houve um planejamento houve uma articulação e isso não é coisa de criminoso não é coisa de bandido é de bandido é gente bandido e trata que fosse bandido independente se fosse meu irmão que estivesse aqui do lado e fosse bandido ele tem que cumprir o que a lei determina parabéns a polícia civil de Minas Gerais mesmo sem cateada mesmo faltando muitos suprimentos veículos que precisam melhorar a polícia civil mas nós estamos vendo um delegado novo uma equipe incompetente que não se eximeu diante de um quadro muito pior do que a gente imagina de muitos interesses foi a fundo e investigou e botou os bandidos no xadrez a polícia civil fez o papel dela a polícia civil os promotores fez o papel diferente de outros crimes políticos como talvez vou citar aqui a Marielle que até hoje a gente não sabe o que aconteceu mas parabéns a polícia civil o sindicato quer fazer questão inclusive o senhor deputado de encaminhar para o governador de Minas a gente precisa de uma polícia civil com mais equipamento com melhor salário com melhor condições de trabalho porque como dizem os nossos colegas aqui o crime contra sindicalistas está aumentando está aumentando talvez até uma delegacia como existe a delegacia do idoso a delegacia da mulher a gente tem uma delegacia de combate ao crime sindical não poderemos permitir que um homem com a mil por dia de boda na luz do dia 12 horas seja assassinado de forma brutal o procurador falou muito bem em relação a questão dos sindicalistas existe sindicalistas e sindicalistas diretor e dirigente sindical e a gente tem que separar o joio e o trigo o sindicato é muito importante na defesa dos trabalhadores e a gente precisa valorizar realmente os sindicatos aqueles sindicatos sérios de combate principalmente o direito do trabalhador não só o direito do trabalho mas o direito à dignidade ao direito ao pão ao café à moradia senhor deputado eu gostaria de pedir né que esse crime fosse acompanhado por essa casa até a condenação desses bandidos isso a gente tem que valorizar principalmente a polícia civil no momento que foi de extrema importância um crime com menos de três meses apurado entregue para a justiça para a justiça aí redorver possivelmente no júri popular e ser condenado né mas o que eu gostaria também de dizer para vocês que o sindicato do transporte de valores que é um sindicato atuante que enfrenta o crime localizado que não tem medo da verdade ninguém vai calar a nossa voz quiseram calar o Amildo Níazio Moura mas outros Abiltons vão nascer e a voz do trabalhador ela não pode ser calada tá hoje aí na Assembleia Legislativa bem representada por você deputado Celinho do Citro Cel a deputada também Leninha Andréa que são pessoas novas que estão vindo aí na Comissão de Direitos Humanos é importante a gente estar junto para que não aconteça um crime desse mais págulo e cruel e cruel e esse crime tem nome e isso vai aparecer não foi de graça que mataram Milton Líazio Moura não não foi porque que não gostaram da cor dele não é porque tinha interesses muitos maiores muitos maiores e nós temos que cobrar aqui da Petro Minas posição porque lá é uma federação e é de lá que saiu o bandido nós temos que cobrar da Nova Central posição porque é de lá também que saiu o bandido porque se tiver bandido no nosso meio nós temos que tirar de fora porque como foi o Hamilton pode ser o Emanuel pode ser o Jair do Cintro pode ser qualquer um e nós não podemos permitir que isso aconteça de forma alguma o Hamilton diz o mundo o homem que dentro da sua simplicidade que veio do aglomerado da Vila São Jorge e que lutou inclusive para que a sua família tivesse estudar como tal o doutor Daniel hoje um advogado atuante na defesa também dos direitos dos trabalhadores o Hamilton foi um formador de famílias foi um formador de caráter foi um formador de homem foi um formador de trabalhador participei várias vezes de curso de formação sindical o que falta hoje que ser sindicalista não é ser apenas a presidente de sindicato não é ter a coragem de enfrentar na defesa dos trabalhadores principalmente os gananciosos e os grandes interesses dessa nação o rodoneário está óbvio sim mas o ministério público tem um dever inclusive a partir de agora de entrar com uma ação dentro dos sindicatos dos rodoviários e que colocam realmente pessoas comprometidas com a categoria a interferência do ministério público é uma interferência da legalidade da justiça e do direito do trabalhador se organizar na base e assumir o sindicato não podemos deixar corja nem vagabundos nem pessoas utilizando do dinheiro do trabalhador para benefício próprio e vou falar está aí esse microtife que está sendo penalizado por forças ocultas e a gente precisa entender porque que isso está acontecendo mataram o Hamilton mataram sua dignidade mataram ele politicamente e querem matar outros sindicalistas que são atuantes para que uma organização criminosa assume o controle em Minas Gerais isso nós não vamos permitir não não vamos permitir e temos que ir à luta e estamos juntos com o Hamilton Dias de Moura Hamilton Dias de Moura não morreu não morreu Hamilton está presente porque o seu legado ninguém vai apagar ninguém vai apagar seu deputado está certo tirar ele da mãe tirar ele do nosso convívio mas o Hamilton está presente e muitos amigos vão nascer muito obrigado e eu quero não poder não esquecer de destacar a atuação da Polícia Civil que foi importante obrigado delegado Domenico obrigado Polícia Civil obrigado a sua equipe né e queremos dizer que o ordenador de Minas também tem que ter responsabilidade de investir na Polícia Civil exemplo que ela faz com o Torre precisamos de mais investimento na Polícia Civil para que tenham delegado competentes como Domenico na investigação de crimes e de outras naturezas também grande abraço muito obrigado pela oportunidade obrigado Emmanuel brilhantes palavras até de forma emotiva eu quero dizer para você Emmanuel que eu quando cheguei nessa casa em 2011 meu primeiro pronunciamento no parlamento eu disse com toda força que eu estou aqui eu estou deputado mas eu sou mesmo sindicalista estar deputado é passageiro sindicalista eu vou ser a vida inteira e eu aprendi muito com valorosos companheiros que serviram para colocar sua vida em favor dos trabalhadores na busca de valorização de melhoria de salários e é isso que eu comungo e como presidente da comissão de trabalho e previdência da assembleia quando procurado por dona Amália mãe do Hamilton quando procurado pelo doutor Daniel prontamente entrei com requerimento para fazer essa justa homenagem a essa grande liderança que foi o Hamilton faço isso com todo respeito a pessoa do Hamilton e respeito a família do Hamilton mas eu disse hoje com o doutor Domênico olha tudo que chegar nessa casa para poder precarizar ou para poder prejudicar a polícia civil não conte com o meu voto que eu luto contra porque eu acho que a polícia civil é uma importante um importante para nós em Minas Gerais e que faz um trabalho exemplar a polícia civil faz um trabalho de investigação e que ela precisa mais é de investimento e isso eu já tive a oportunidade de falar aqui no parlamento ao governador do estado e qualquer projeto que chegar na casa que possa precarizar ou prejudicar a polícia civil não tem o meu apoio porque eu sou contra e eu estou a favor do povo mineiro eu quero fazer sempre pelo povo mineiro por nossa Minas Gerais não estou aqui para fazer política para poucos eu estou aqui para defender política para muitos mas eu corroboro com as suas palavras e sei que tudo que você pronunciou você pronunciou com muita verdade você pronunciou com a expressão né da verdade e eu sei o quanto que você foi parceiro do Hamilton também nas lutas sindicais parabenizo você pelo seu pronunciamento eu quero aqui antes de chamar o último convidado é registrar aqui a correspondência que nós recebemos da doutora Denise Guerzone Coelho comunicando que acusou o recebimento do convite e infelizmente informo que não será possível o meu comparecimento em razão de recuperação de complicações da Covid-19 estando me restabelecendo de quadros de embolia pulmonar então a doutora Denise Guerzone Coelho ela foi convidada como promotora da justiça mas aqui também fez essa justificativa da sua ausência quero agora fazer convite para fazer os da palavra também Vander Crispim de Barros delegado sindicalista e membro da direção do sindicato dos rodoviários de Belo Horizonte Boa tarde a todos Primeira mão queria agradecer a deputada Andréia por ter me convidado para participar dessa audiência e também exaltar que como eu digo para os companheiros lá do sindicato antes nós era felizes e não sabia que antigamente a gente tinha luta o Celinho até chegou a participar muitas vezes das nossas lutas chegando a parar a garagem estações coisa que a gente fazia com muito amor carinho e com muita garra hoje nós temos um sindicato que está entregando todo dia entrega um direito do trabalhador então deputada primeiramente eu queria agradecer como eu falei para a senhora e também como estamos sendo muito perseguidos dentro do nosso sindicato com muitas mentiras pelo atual presidente e por discordar das das decisões dele ele resolveu perseguir nós aí um grupo de diretores e delegados depois que ficou sabendo que o Ronaldo Batista tinha tinha envolvimento na morte do sindicalista Hamilton nós começamos a pensar nisso veio em dezembro veio a a condenação do Ministério Público do Trabalho onde descobrimos que houve muito desvio de dinheiro e o Ronaldo chegou a desviar até num período curto nove milhões e oitocentos mil que ele que foi identificado nas contas dele hoje a gente acompanha mais de perto e como os nossos dirigentes lá estão praticando as mesmas coisas do Ronaldo aí eu vim aqui pedir a palavra e pedir proteção também porque a gente se sente ameaçado eu o doutor Guilherme que está acompanhando nosso caso e o Ivaldeci pedir proteção a essa comissão de direitos humanos pedir que ela acompanha as decisões da justiça porque eu não sou advogado mas a gente vê que tem uma influência muito grande dentro da justiça né justiça do trabalho pedir também ao doutor Antônio Carlos que acompanha mais de perto todas as audiências nossas porque o que acontece vou explicar desde o começo é em 2011 houve né esse o Ronaldo começou a contar aquelas mentiras antes e colocando onde se diz que quando você se fala uma mentira várias vezes ela se torna verdade aí começou a defamar a família do Hamilton o Hamilton e aquele também foi falando foi falando entre os diretores e acabou virando a verdade como foi em 2011 ele planejou retirar o Hamilton e nós né infelizmente a gente caiu na conversa dele de lá pra cá tivemos várias perdas nós tivemos nós chegamos a abrir mão nossos advogados junto com o sindicato com o Ronaldo e as pessoas chegamos a abrir mão de ações ganhas do trabalhador que pode chegar a 90 milhões e isso quando nós ficamos sabendo disso um grupo de diretores né resolveu fazer uma auditoria dentro do nosso sindicato porque o Ministério Público falava que nós somos todos iguais porque nós era conivente o Ministério da Economia nós chegamos a pedir socorro pra eles viraram as costas pra nós mas sempre jogando na nossa cara vocês são conivente vocês participam disso tudo então como existe essa organização até hoje e o Ronaldo continua mandando dentro do sindicato de dentro da cadeia nós viemos pedir socorro hoje aqui né socorro porque eu estou temendo eu não tenho medo de morrer não que eu falo com o pessoal que é preferido morrer do que ser preso né então o que que acontece o companheiro Ivaldeci ele está passando por né uma depressão muito grande porque ele está com muito medo de né que é um diretor nosso também que não foi cooptado ainda porque o resto é escooptado já certo que é uma prática da diretoria do sindicato é uma prática deles contar mentiras sobre nós né é falar que a gente é isso é aquilo e sempre contando mentira pra patrões pra né pras pessoas mais influentes pra tentar queimar a gente e eles ficam bem sempre foi assim e eu acho que não vai mudar se não mudar se não mudar o sindicato então o que que acontece deputada depois que aconteceu o assassinato do Hamilton aí veio à tona toda essa podridão do nosso sindicato aí o pessoal falou assim ah vocês também podem ser presos porque que né segundo o estatuto é só da gente ser diretor não precisa a gente ter pegado nada mas se a gente tá sendo conivente a gente pode responder pelos mesmos crimes né que o presidente e como o presidente ele não delega nada pra ninguém ninguém fica sabendo de nada ele faz ele faz acordos com os patrões sem passar pro pro diretor sem levar pra uma sebreia verdadeira sabe é nós 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 resolvimos né afastar o presidente passar o sindicato a limpo aí nós pedimos socorro a várias entidades a justiça mas a gente vê que não tem um interesse real com o trabalhador então por isso deputado é eu estou hoje correndo risco de vida dentro do nosso sindicato o Ivaldeci um diretor que não aceitou ser cooptado por eles também e e o doutor também que tá com nós sabe então eu queria né eu queria fazer aqui pra senhora um pedido é que a comissão de direitos humanos ela faça uma nova audiência pra tratar especificamente o sindicato os problemas que tem dentro do sindicato corrupção desvios de dinheiro lá vai sabe e porque hoje é um dia de né que a gente está aqui estamos de luto todo mundo até hoje por causa da morte do Hamilton nós estamos temendo que aconteça mais alguma certo e outra coisa doutor deputado é nós fizemos denúncia do ministério do trabalho eu tenho o número dela aqui nós fizemos denúncia na polícia civil é por causa de desvio de dinheiro esse trem nós temos nós temos denúncia no ministério público do trabalho no ministério público criminal mesmo assim a gente está sentindo uma morosidade danada na justiça porque já tem quase um ano que a gente está sofrendo perseguições é alguns diretores não conseguiram é é é ficar firme porque cortar a ajuda de custo de alguns diretores tipo o diretor jurídico nosso por exemplo ele toma remédio caríssimo e o que que eles fazem eles tentam enforcar todo mundo na questão do bolso sabe para eles continuar com aquela velha prática de estar entregando os direitos dos trabalhadores nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte deputada uma lei municipal que mantém que mantém os cobradores o sindicato não faz nada para segurar para voltar retornar aos cobradores sabe deixando os serviços caóticos os motoristas passando muitas dificuldades nós temos é nós temos a entrega de muitos direitos dos trabalhadores é por exemplo é é em 2000 e no ano passado a gente trabalhava seis horas e vinte hoje nós trabalhamos sete horas e meia tem empresa aí que nós temos denúncia o ministério público também tem denúncia lá no ministério público de trabalho escravo dentro das empresas o nosso presidente não faz nada quando a gente vai cobrar dele ele fala não nós vamos voltar o sexto para a base nós vamos vocês não estão é é respeitando a hierarquia do sindicato quem manda é o presidente ele deixou bem claro certo então o que tem que acontecer deputado e o ministério público tem que olhar isso para nós é padronizar o estatuto hoje nosso estatuto nosso sindicato ele coloca o presidente acima de tudo ele mesmo fala que é acima dele é só Deus mesmo e olha lá certo debochando da gente então é por isso que eu vim aqui hoje né queria agradecer a deputada por estar abrindo esse espaço para a gente o Pedro né que ouviu ouviu me ouviu e levou para a senhora esse pedido nosso né e falar para a família do do Hamilton família do Hamilton pedir até perdão para eles por ter sido omisso porque nós criamos um monstro dentro do sindicato um não né vários monstros porque ainda existe uma organização ela existe essa organização mas a justiça fecha o olho para ela né parabenizar aqui a polícia civil porque é a única que né que eu acompanho de perto e que está nos dando apoio nós fizemos a a denúncia lá na na delegacia o doutor Agnello ele atendeu nós com o maior carinho e tal né encaminhou todos todas as denúncias nossas está sendo investigada e é isso aí doutor é deputada é o é isso aí que eu coloquei para a senhora desde desde então né pedi aí uma um acompanhamento do Ministério Público do Trabalho nas decisões que está acontecendo na justiça infelizmente é a gente não concorda com algumas coisas eu tenho acompanhado algumas audiências e vimos que existe uma força muito muito grande lá dentro então é pedi a senhora que marque pra gente uma audiência somente pra tratarmos é da questão do nosso sindicato né é agradecer aqui a senhora o Celinho né é Calazão Calazão conhece-lo já participei já Calazão de daquela daquelas daquelas manifestações dos auditors fiscais né nós tivemos muita perda dentro da do Ministério da Economia hoje que era a Superintendência Regional do Trabalho né então é é o que o pessoal falou né então é vou terminando aqui agradecendo e pedindo deputada é é que é pedindo proteção não pedindo que nos ajuda nós estamos desesperados nós estamos somos eu aqui estou pedindo por advogado nosso também porque eu acho que ele também está sendo é ele está sendo ameaçado entendeu doutor Guilherme então é isso aí muito obrigado é obrigado a todos aí obrigado Vander Crispim né você pode ter certeza Vander que esse parlamento mineiro é a voz do povo mineiro esse parlamento mineiro ele está aberto para todos os debates necessários eu enquanto presidente da comissão de trabalho e enquanto deputado eu quero dizer aqui que eu aprendi dentro do movimento sindical com meu soldoso amigo Zé Teodoro a gente construir entendimentos eu estarei sempre aberto no sentido da gente proporcionar isso e a gente precisa ter mesmo dirigentes sindicais em favor dos trabalhadores eu acho que tudo muito bem conversado muito bem tratado merece respeito e eu acho que o parlamento mineiro vai estar sempre à disposição para a gente poder tratar dos assuntos que forem necessários com relação a direitos humanos que é uma comissão muito bem presidida pela deputada Andréa de Jesus quanto também a comissão de trabalho e previdência social que eu estou aqui hoje como presidente da comissão já na minha terceira legislatura mas agradeço a você pelo pronunciamento né Hamilton deixou muita saudade Hamilton deixou muitos ensinamentos e se a gente puder aprender um pouco aplicar um pouco do que o Hamilton foi no movimento sindical certamente nós vamos fazer a correção de caminhos que às vezes estão deixando os trabalhadores muito aquém da necessidade então pode ter certeza que o parlamento aqui mineiro é a voz do povo mineiro e as comissões estará sempre aberta me foi solicitado pelo companheiro Epitácio se era possível dar a palavra ao Emiliano também que está representando a ITF nosso prazo já está quase esgotando mas eu quero também permitir ao Emiliano a Disney que é da ITF para que ele possa fazer aí o seu pronunciamento nessa audiência de homenagem ao camarada Hamilton Dias de Moro com a palavra Emiliano Boa tarde para todos e todas vou ser breve na minha fala porque sei que a gente já está com um tempo muito justo primeiramente eu desejo agradecer o convite e parabenizar as comissões do trabalho da previdência e da assistência social e direitos humanos pela iniciativa desta audiência em particular o excelentíssimo diputado Celinho Citrosel e a excelentíssima diputada Andréa de Jesus também saludar especialmente a nossos irmãos sindicalistas e amizades e familiares de Hamilton Moura meu nome é Emiliano Adizio sou vice-secretário regional da ITF e desde queremos repudiar o brutal e cobarde atentado que acabou com a vida de nosso companheiro Hamilton e queremos homenagear sua memória e seu legado na luta pelos direitos dos trabalhadores rodoviários dos trabalhadores do transporte e dos trabalhadores e trabalhadoras em geral mas destacamos que não é um homenage que apenas irá ficar em palavras porém é um homenage que tem que se continuar nas atividades nas ruas no parlamento na luta conjunta contra a precarização das condições de trabalho no Brasil desde a confederação internacional dos trabalhadores em transporte como entidade internacional nos solidarizamos com os familiares de Hamilton e ratificamos nosso apoio a Simiclodif Hamilton pela sua participação que contribui de forma muito rica para a gente sempre fazer o debate em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras nós já ouvimos todos os convidados e convidadas listados para que pudessem manifestar nesta audiência pública e nós vamos agora ouvir os convidados que estão na mesa para fazerem as suas considerações finais já de imediato eu passo a palavra ao doutor Daniel Dias de Moura para que possa fazer as suas considerações finais as considerações finais eu uso para agradecer em nome da nossa família filhos irmãos mais do Hamilton Moura por essa oportunidade e dizer que essa audiência pública é um marco onde Hamilton Moura vai estar descansando da sua luta e essa audiência pública ao momento é presidente Celinho presidente André ele passa o bastão para para que aqueles lutadores sociais possam ajudar na preservação do seu legado ele agora descansa em paz o memorial Hamilton Moura continuará ativo para contribuir para a democracia no Brasil a igualização e a melhoria na condição de vida das pessoas e a consagração dos direitos humanos muito obrigado ao delegado Domênio por ter comparecido ao Carazans pela homenagem a todos que se manifestaram e nos colocamos à disposição para continuar contribuindo obrigado mais uma vez deputado Serim e deputada Andréa de Jesus obrigado doutor Daniel Obrigado a quem participou remotamente e aqui nesse auditório Obrigado doutor Daniel pelas considerações finais acho que o Hamilton de certa forma ele está muito bem representado aqui nessa audiência nesse momento que se faz justiça a essa grande liderança e se faz justiça também a toda sua família todos os seus familiares eu quero para poder fazer as suas considerações finais convidar aqui o Carlos Alberto Calazans nosso ex-presidente da CUT em Minas Gerais e também nosso ex-delegado regional do trabalho aqui em Minas Gerais com a palavra Carlin Calazans então eu quero primeiro parabenizar todos que participaram e dizer para esse ilustre deputado Celinho sindicalista como ele mesmo disse um sindicalista que nos orgulha a todos Andréia uma mulher incrível também nos orgulha a todos que isso que fizeram não tem preço não tem preço eu queria em nome de tudo que foi feito dessa luta que a gente trava aqui em Minas Gerais tão grande falar duas coisas aptas primeira é falar para o procurador o doutor Antônio Carlos e todos os procuradores e procuradoras essa ideia eu acho que o Vinícius também aqui sindicalista do sindicato dos advogados aqui também conversando com a assessoria do Celinho o Sávio a gente através do observatório doutor Antônio Carlos e os procuradores vamos fazer esse movimento em defesa dos sindicatos e falar para o sindicalista também aqui dos rodoviários que aqui falou esse fórum sindical que vai reintegrar lutar fazer com que os sindicatos criem esse compartilhamento defender os sindicatos é também fazer isso nós temos a liberdade de ir em cada sindicato então fazer esse movimento então o observatório doutor Antônio Carlos vai procurar o Ministério Público do Trabalho nós vamos procurar o Tribunal Regional do Trabalho com apoio da comissão Celinho que me permita da comissão de trabalho fazer esse grande movimento em Minas em defesa dos sindicatos e em nome do Hamilton dessa audiência maravilhosa e não sei se é uma aljadinha minha se é um pedido humilde ou se é uma lembrança o doutor Vinícius lembrou vai fazer 20 anos do crime de Unaí é um crime que imobilizou todos nós daqui Domínio que falou pela Polícia Civil na época Polícia Civil fez parte da da Força Tarefa que elucidou o caso do crime de Unaí vai completar 20 anos e pasmem pasmem o mandante principal do crime teve o julgamento anulado Celinho e Andréia de Jesus o mandante principal do maior crime contra os funcionários públicos federais que matou quatro auditores fiscais e um autorista o mandante do crime teve seu julgamento o júri popular o primeiro júri popular federal anulado vai acontecer um novo júri popular sem data marcada em Minas Gerais e o outro mandante que é os dois irmãos Antero e Norberto Mânica o Norberto Mânica pegou uma carta no cartório confessando o crime levou a carta do cartório confessando o crime no tribunal regional federal da primeira região em Brasília apresentou a carta para tentar livrar o irmão e até hoje a sentença de prisão dele não foi expedida o julgamento já dura dois anos então eu gostaria se é possível que a comissão de direitos humanos e a comissão de trabalho debruça sobre esse caso talvez com uma audiência pública talvez procurando a justiça federal agora com o tribunal regional em Minas Gerais para tentar voltar essa discussão em Minas o crime vai fazer 20 anos em janeiro de 2024 agora já vai completar 18 anos e nós precisamos dar essa resposta ao povo mineiro então estou aproveitando essa discussão do Hamilton para introduzir um tema não estava na pauta mas é da sensibilidade de todos nós que lutamos pelo bem comum que defendemos a justiça que isso é um caso que incomoda a todos e evidentemente à medida que os anos vão passando vai esfriando vai esquecendo ninguém fala mais mas é um caso que teve repercussão na ONU teve repercussão em todos os jornais do mundo e já passa 20 anos os filhos nós temos 7 órfãos que já vão completar 20, 22, 23, 24 anos esses anos todos sem os pais e para completar não sei como entra isso na pauta se é uma audiência mas eu quero voltar a esse assunto voltar para a pauta isso e para terminar dizer o quanto que nos sensibiliza a todos essa singela homenagem talvez possa ser para alguns uma coisa pequena vir aqui numa tarde inteira falar de um dirigente sindical de um líder sindical mas esse é de um significado tão grande resgatar a memória dos que lutam e fazer com que a memória dos que lutam não se perca é algo maravilhoso para o futuro e talvez Daniel e falando para sua família para todos esse vídeo que você projetou tão simples e tão profundo a gente possa encaminhar para todos os sindicatos para todos os lugares que a memória do Hamilton nunca se perca Hamilton Moura presente e presente sempre nas nossas vidas e nas nossas lutas muito obrigado e parabéns para as duas comissões obrigado Carlin Calazans nossas comissões estão abertas para que a gente possa discutir e dar andamento prosseguimento a todos esses registros que você colocou com relação ao crime de Unai mas nosso mandato estará sempre à sua disposição quero agora passar também que me solicitou aqui a palavra para a doutora Nádia Carvalho ela é secretária geral da comissão de direitos humanos da OAB sessão de Minas representando aqui o doutor Rômulo Carvalho Ferraz presidente da comissão de direitos humanos também da OAB de Minas Gerais para que ela também possa fazer os agradecimentos e suas considerações uma boa tarde a todos primeiro eu gostaria de agradecer esse convite cumprimentar a família solidarizar por tudo que ocorreu e ainda está passando porque ainda vai ter um julgamento cumprimentar a todos que compõem a mesa os deputados e servidores presentes seja virtualmente os cidadãos que estão assistindo a essa audiência eu acho que toda a história eu não quero me alongar muito mas toda a história do Hamilton de Moura embora eu não tenha conhecido pessoalmente ela traz para a gente a importância do sindicalismo para a evolução da sociedade como um todo para a transição da dignidade da pessoa humana para a demonstração do quão relevante isso é trabalhar em prol do social trabalhar em prol da condição de uma condição melhor mais igualitária para os trabalhadores e eu vejo todas as questões que foram retratadas aqui por todos que me antecederam como essenciais pontos que devem ser levados daqui para frente para a gente pensar primeiro a questão da responsabilização dos autores porque a pena ela vai ter uma função repressiva para aquilo que se cometeu mas também tem uma função preventiva para que se evite que continuem perseguindo pessoas que estão lutando pelo direito por um direito constitucional de liberdade de associação sindical liberdade de fundação liberdade de associação dentre tantas outras liberdades que envolvem a garantia do Estado Democrático de Direito porque afinal de contas tudo isso nos leva no fim das contas a dignidade da pessoa humana que é justamente o que o sindicato ainda mais o sindicato de natureza relacionada a profissionais e trabalhadores almeja que é ser um instrumento de isonomia nas relações de trabalho seja contratual seja jurídico então eu acho que é relevante nós tirarmos dessa reunião de hoje dessa audiência todas essas questões e a relevância também do papel das instituições para garantir a efetivação desses direitos constitucionalmente garantidos e eu quero parabenizar a todos que estiveram presentes um abraço apertado para os familiares e dizer que a Comissão de Direitos Humanos da OAB na pessoa do doutor Romulo Ferraz que é o presidente eu enquanto secretária-geral nós estamos à disposição também para contribuir nessas questões relacionadas a luta pelo direito de livre associação sindical obrigada Obrigado doutora Nádia doutor Domênico pediu para dispensar suas considerações finais quero agora já no final passar a palavra para a deputada Andréia de Jesus para poder também fazer as suas considerações finais Obrigada presidente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui ouvindo cada um dos trabalhadores e trabalhadoras e organizados que estão junto à pauta dos trabalhadores defendendo também o direito à memória à verdade e à justiça então a gente aprende todos os dias isso é muito importante mas nas minhas considerações finais eu queria trazer três coisas que me chamaram a atenção e eu acho que a gente tem que sair daqui também com esse compromisso acho que eu quero reafirmar principalmente reafirmar nosso compromisso da valorização dos trabalhadores da polícia civil a gente sabe que no estado de Minas Gerais muitos casos de homicídio não chegam à conclusão então são várias famílias que infelizmente aguardam para uma conclusão de inquérito de investigação de responsabilização então a gente precisa de fato valorizar a polícia civil nesse trabalho de inteligência porque também para combater a violência e a violência letal é extremamente importante responsabilizar todo e qualquer envolvido nesses crimes então concordo e reafirma que meu compromisso também da valorização dos policiais e policiais as mulheres também outra coisa que eu acho importante eu ouvi nas falas falando do Hamilton e aí estudou numa escola de tábua morou num aglomerado é é imprescindível que no debate essa violência que está por trás das relações de trabalho muito sustentada pelo capitalismo pela disputa econômica é imprescindível discutir a racialização das relações nós estamos falando de um homem negro um homem negro que veio de uma relação de uma condição de vulnerabilidade muito grande nós estamos falando de um aglomerado importante aqui em Belo Horizonte Morro das Pedras lugar que as pessoas já são criminalizadas pela regionalização onde que elas vivem então esse homem que está sendo homenageado nessa casa hoje reconhecendo seu trabalho na luta pelos trabalhadores está discutindo classe mas também está discutindo raça nós estamos discutindo sim porque a carne mais barata do mercado é a carne negra então a morte o silenciamento a tentativa de silenciar os trabalhadores organizados a morte desse sindicalista que é inspirador para outros a gente ouviu aqui as falas emocionadas de outros sindicalistas que foram formados e é importante isso a diferença de quando tem um homem negro uma mulher negra à frente dos processos o poder não concentra ele formou outros e as palavras foram isso a falta que faz ele hoje é porque ele é formador de outros quadros então é cada vez mais latente de que a gente não avançará da democracia se a gente não discutir racismo como algo estrutural e que avança no Estado e eu quero aqui dizer para o seu Wander Crispim que estava aqui denunciando que a pauta da relação de trabalho é uma pauta de direitos humanos nós não estamos aqui juntos hoje numa audiência que também celebra a vida mas a memória a história e a tradição de um homem negro que esteve à frente de um sindicato porque nós estamos falando de direitos humanos dignidade dignidade do trabalho dignidade daqueles que infelizmente por lutar para ter direito a trabalhar ainda sofre perseguição e nesse governo Bolsonaro nesse governo Zema que não reconhece o trabalho de servidores que persegue que atrasa a vida dessas pessoas é extremamente necessário discutir que não haverá democracia enquanto houver racismo e não haverá democracia enquanto trabalhadores ainda não foram integralmente reconhecidos com todos os seus direitos e principalmente direitos humanos então sai daqui também com compromisso deputado Celinho a gente sim garantiu a audiência pública da comissão de direitos humanos para discutir as condições a garantia de que os sindicalistas tenham garantia de integridade física para continuar defendendo o direito de outros trabalhadores as denúncias trazidas aqui é importante que o Ministério Público está aqui a gente vai os requerimentos dessa audiência também irão para a Polícia Civil para o Ministério Público do Trabalho para o Ministério Público de Direitos Humanos nós precisamos garantir que as pessoas tenham vida não dá para a gente transformar todo defensor de direitos humanos em mártire eu falo isso porque Marielle Franco segue até hoje sem resposta de quem matou então os defensores de direitos humanos precisam de proteção do Estado e tem programa de proteção de defensores de direitos humanos então todo sindicalista que se sente ameaçado também precisa ser protegido pelo programa de proteção e aqui eu fecho dizendo que nós também iremos cobrar das empresas de ônibus que infelizmente não estão cumprindo com uma decisão judicial que é o retorno dos cobradores esses trabalhadores são chefes de famílias e que coloquem em risco a vida dos motoristas que ainda seguem cumprindo dupla tarefa e isso só serviu para enriquecimento das empresas de ônibus isso é muito grave então a gente também irá acompanhar todos os processos que aqui foram citados acho que é importante a comissão de direitos humanos acompanhar os procedimentos os inquéritos garantir a segurança de quem hoje defende a vida de outras pessoas o direito ao trabalho o trabalho com dignidade mas também exigir que as prefeituras que estão por trás dessas concessões de ônibus garantam o direito das pessoas ter segurança dentro do transporte público que é garantir o retorno dos cobradores e por fim acho que tem alguns encaminhamentos a gente construiu conjuntamente já pensando na aprovação desses requerimentos na próxima comissão de direitos humanos na próxima reunião extraordinária da comissão mas eu já reafirmo aqui que a congratulação tanto para o ministério público para a polícia civil a gente segue aqui com o compromisso de garantir que essa casa também reconheça o trabalho desses que tiveram que garantiram hoje da gente chegar à conclusão de quem foram os mandantes de quem tentou interromper o trabalho e a luta dos sindicalistas ceifando a vida do Hamilton é isso presidente obrigada obrigada deputada Andréia eu quero aqui também manifestar já no final quase quatro horas de reunião nós iniciamos essa reunião essa audiência às duas horas da tarde já são quase 17h40 mas pelo Hamilton isso ainda é muito pouco né Hamilton merece muito mais eu quero aqui dizer Andréia deputada Andréia e a todos que estão nos ouvindo de forma remota e de forma presencial nós temos aí a presença do doutor Antônio Carlos Oliveira ele representou muito bem e falou muito bem o quadro que nós estamos vivendo de forma sombria o movimento sindical até a dificuldade da chegada de novas lideranças de novos dirigentes sindicais para engajar nessa luta diante da dificuldade mas também temos aqui a polícia civil a OAB presente eu acho que tudo que foi registrado na audiência de hoje no sentido de afirmar algumas perseguições algumas ameaças isso tem que se colocar lupa tem que colocar lupa e apurar e não vai faltar por parte da Assembleia Legislativa de Minas esse compromisso nós estamos aqui juntos para isso e se tiver pessoas mal intencionadas com o desejo de tirar vidas aqui nós não compactuamos com esse desejo isso vocês podem ter certeza quero aqui também manifestar mais uma vez que em nome do Hamilton em nome dessa grande liderança que ensinou tanto ao movimento sindical e conquistou tanto para os trabalhadores e para as trabalhadoras eu quero aqui também mais uma vez manifestar que essa comissão de trabalho como da direitos humanos estará sempre aberta para qualquer que for a categoria seja de rodoviário de servidor público de trabalhador da indústria do comércio aqui como eu disse é a casa e a voz do povo mineiro e do trabalhador e da trabalhadora pode contar finalmente eu quero aqui agradecer muito mas agradecer a todos e a todas que acompanharam registrar mais uma vez e dar os parabéns à polícia civil pelo trabalho que foi feito até agora esperar que a justiça possa ser feita mas agradecer muito né a dona Amália a mãe do Hamilton agradecendo a dona Amália eu agradeço a todos os seus familiares ao Daniel presente aqui hoje representando toda a família aqui porque eu acho que o Hamilton merece muito mais dona Amália e nós estamos aqui porque nós estamos homenageando um ser humano nós estamos homenageando um sindicalista nós estamos homenageando um pai e nós estamos homenageando quem sempre lutou pelos trabalhadores pelas trabalhadoras então nós estamos nesse momento no caminho certo de se fazer buscar justiça isso foi o objeto da nossa audiência pública e que certamente essa homenagem busca fazer isso em favor do Hamilton e de toda a família o nosso reconhecimento e a nossa gratidão de poder ter conhecido nós estaremos sempre juntos na busca de melhorias pela valorização de todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras desse país a nossa missão não vai parar por aqui e eu quero que seja mais no curto espaço de tempo ou no médio ou no mais longo espaço de tempo a gente resgatar tudo que é preciso para valorizar a vida e os trabalhadores trabalhadores porque quem movimenta esse país quem movimenta esse estado é os trabalhadores e as trabalhadoras são eles que fazem a força desse país sem trabalhador e sem trabalhadora não existe país não existe economia não existe desenvolvimento econômico por isso que nós desejamos aqui agradecimento para todos e todas que participaram e dizer que outras homenagens estarão sendo feitas a pessoa do Hamilton pela sua história pelo seu legado e um legado que serve para todos que querem fazer o bem o bem da sociedade e dos trabalhadores e das trabalhadoras eu muito obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.